Pronto, Gustavo, iniciada a transmissão. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinário da apresentação aí das boas práticas dos professores coordenadores de agrupamento escolar, com muita satisfação que nós vamos socializar com vocês esse trabalho muito bem desenvolvido, com um engajamento muito forte, tanto por parte dos coordenadores pedagógicos das unidades escolares, dos gestores, dos PCAEs, dos supervisores, sejam todos bem-vindos a esta prática, né, a essa socialização de boas práticas, que isso possa ser replicado, aplicado às demais unidades, para aperfeiçoar aí o trabalho formativo, de forma que a gente possa atingir os nossos alunos na sua totalidade, com uma educação de qualidade, né, com princípios aí, e antes da gente começar esse webinário, eu queria só dar um recadinho para vocês, nós temos uma parceria bem sólida aí com a FLUP, né, Fundação Lúcia Pérez Penido, e nós temos um projeto que ela aplica na nossa rede, que é chamado de melhores cabeças, onde os nossos alunos do ensino médico, que têm o desejo de se tornar professor, né, tenham boas notas, são alunos aplicados, possam se inscrever para participar desse projeto, e futuramente conseguir aí o custeio da sua formação em nível superior pela instituição. E nós temos uma baixa adesão até o presente momento, nós já encaminhamos em diversos boletins do núcleo pedagógico, sobre a inscrição e participação desse projeto, porém nós temos algumas escolas que ainda não constam com nenhum aluno inscrito. Então, são as escolas Genésio, em São Bento do Sapucaí, Antônio Aparecido Falcão, José Vadimilade, Pedro Silva, Alexandrina, Amália Pato, Dirce Leopoldina, Heloína Salgado, Escolar de Cantunes, Gabriela Monteiro, Rodrigo, Yolanda Bueno e Oni César. Então, que vocês possam se apropriar desse programa, conversar com esses alunos, ver se, de acordo com o projeto de vida deles, se algum deles, né, tem intenção de cursar aí algum curso de licenciatura no nível superior, para que eles possam se inscrever, né, passar por todo o processo e conseguir, né, a tão sonhada aí graduação na licenciatura, para que depois isso possa reverter aí bons profissionais para a nossa rede. Então, fica aí o recadinho, agradeço a todos os diretores, gestores aí, coordenadores, professores que se envolveram no novo ensino médio, nós estamos com 93% de manifestação na nossa diretoria, um índice bem satisfatório, gostaríamos de chegar ao 100, né, mas ainda tem aí três escolas que precisam trabalhar um pouquinho em seus alunos, para que a gente possa ofertar no novo ensino médio a esses itinerários formativos, de acordo com o projeto de vida dos nossos alunos. Isso é extremamente importante, para que eles se enganjem cada vez mais, né, e possam aí desenvolver as competências e habilidades do desejo deles. Então, eu desejo uma boa formação para todos, essa socialização de prática, que a gente possa tirar daqui muitas práticas, para que a gente possa usar no nosso dia a dia, no segundo semestre. E agradeço também todo o trabalho, emprego e dedicação de todas as equipes, equipes escolares, equipe da diretoria de ensino, porque foi um semestre árduo, né, mas nós temos bons frutos aí de índices, de participação, de envolvimento, de aprendizagem, isso para nós é o suficiente, né. Então, agradeço o trabalho de cada um de vocês que estão aí na ponta, fazendo o melhor que vocês podem, diante da realidade que vocês têm, né, e contem sempre com o apoio da nossa diretoria de ensino. Núcleo pedagógico, os PCAE, supervisores, entre todos, tá, estamos sempre à disposição para contribuir da melhor forma para que a aprendizagem, ela se consolide aí na ponta. Um abraço a todos, um bom evento. Oi, pessoal, boa tarde a todos aí presentes, nos acompanhando aí nessa apresentação, nesse compartilhamento de boas práticas. Eu tenho uma consideração aqui a fazer com todos vocês, que eu acredito mesmo que esse compartilhamento de boas práticas, ele funciona como um estímulo para que a gente possa enxergar novas perspectivas de ações pedagógicas, para que a gente consiga ver, vendo, né, na prática do outro, possibilidades de superar desafios, enfrentar obstáculos, né, que são muito comuns no nosso dia a dia. Além de que, né, o nosso crescimento profissional, além, né, de depender de muito estudo e dedicações diárias, eu acredito também que esse crescimento, ele se dá a partir da nossa disposição em contribuir com o crescimento do outro, tá, então, além de muito estudo e dedicação, esse, essa atitude altruísta, ela também favorece o nosso crescimento profissional. Aqui eu deixo registrado, é, os parabéns a essa equipe, começando pela supervisora Lidiane, né, do acompanhamento pedagógico formativo, todos os PCAEs que se dedicam aí constantemente para proporcionar, né, mais qualidade às ações pedagógicas. Então, o acompanhamento pedagógico formativo, uma ação mais voltada de formação dentro da unidade escolar, caminha junto com a implementação do currículo, que é uma ação específica do núcleo pedagógico. Então, a gente dialoga semanalmente para alinharmos as nossas ações e falarmos aí na mesma língua, a gente dá as mãos, né, é uma missão, assim, árdua, difícil, mas a gente a gente estuda, a gente se dedica para que a gente possa somar forças aqui e levar o melhor para vocês. Essa é a nossa busca constante, permanente, tá? Então, é, que tenham aí todos um bom evento, que seja um momento aí realmente de partilha e aprendizado. Obrigada, uma boa tarde. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, a disponibilidade dos PCs, das equipes das escolas, em participar e compartilhar conosco as suas boas práticas. e, inicialmente, falar um pouquinho, né, dessa questão do acompanhamento pedagógico formativo, nesse momento em que a gente teve esse suporte do acompanhamento dos PCAIs nas escolas, para fortalecer a liderança pedagógica da escola, para que a equipe atue mesmo nessa melhoria de práticas pedagógicas, garantindo a aprendizagem de todos os alunos da escola, sabendo desse contexto de pandemia, das dificuldades que todas as escolas estão passando já há quase um ano e meio. O acompanhamento pedagógico formativo, ele pressupõe parceria, compromisso, transparência, uma comunicação clara e efetiva. E eu trouxe aqui alguns objetivos específicos do acompanhamento pedagógico formativo, para a gente relembrar. O primeiro deles, o objetivo de diminuir a distância entre os órgãos centrais e as unidades escolares, esse acompanhamento mais dentro das escolas mesmo, de forma semanal, para que a gente consiga, de fato, olhar para as peculiaridades de cada uma das unidades escolares e promover um suporte de acordo com as necessidades de cada escola. Um segundo objetivo de fortalecer a formação continuada em serviço, do PC e, em consequência, dos docentes também, nessa prática de replicabilidade, e também o objetivo de apoiar as equipes escolares na implementação de todos os programas e projetos da SEDUC. Por isso, os roteiros, eles trazem os temas sempre voltados para esses projetos e programas da SEDUC e esse apoio dos PCAEs nas escolas para essa implementação. Na sequência, o objetivo de aprimorar os processos de gestão pedagógica e de melhorar a qualidade de aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, com esses objetivos, nós vemos que a gente tem alcançado esse objetivo principal de dar esse suporte para todas as escolas. E hoje nós vamos, então, ver um pouquinho de boas práticas de algumas das escolas. Todas elas têm muitas outras também para compartilhar conosco. E hoje nós temos essa opção aí, essa possibilidade de vermos algumas boas práticas. E ao final da apresentação, que todas as escolas consigam dar o seu voto escolhendo aquela prática que julguem seja a melhor para esse momento, para representar a diretoria de ensino no webinário do Polo 13, que conta com as diretorias de Caraguatatuba, de São José dos Campos, Taubaté, Guará e Pindamonhangaba. Então, esse webinário do Polo 13 deve acontecer agora no início do segundo semestre. Nós vamos indicar uma boa prática para representar a diretoria. Nós vamos começar com a apresentação, então, da escola Antônio Aparecido Falcão. Tchau, Tchau. E aí E aí Oi Lidiane, tudo bom? Com licença pessoal, aqui é o Luiz, o PCNP de tecnologia. Aconteceu algum problema técnico aí? Eu não consigo te ouvir, Lidiane. Agora eu acho que eu te ouço. Sim, eu acho que agora a Virgínia pode entrar na tela. A Virgínia já está aqui na tela. Ela pode começar a falar. Ela está organizando o PPT dela aqui, que eu não consegui compartilhar. Joia! Eu vou colocar aqui, vamos fazer assim, aí vocês vão me falando para passar, pode ser? Aí vocês falam, Luiz, passa e eu passo aqui o PowerPoint, tá bom? Eu vou descer e compartilhar aí. Um minutinho só. Estou ouvindo, Virgínia. Virgínia, então pode começar, assim que o PPT aparecer na tela, o Luiz vai passar para você. Obrigada. 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 Pronto. Já está compartilhado. Obrigada. Obrigada. A Célia e a Virginia já podem iniciar, já está compartilhado o PowerPoint, é só elas seguirem. Acho que a gente não está conseguindo ouvi-las. É, eu estou com essa impressão. Lidiane, quer passar para a próxima escola, enquanto eu vou entrando em contato com o Falcão? Isso, vamos para a próxima escola. Tá, eu vou descompartilhar aqui e aí a gente, eu entro em contato com eles enquanto isso, tá bom? Meninas, avise, o Antônio Carlota vai entrar, tá? O nosso programa é técnico aqui, então, a escola Antônio Carlota vai apresentar, com a Fernanda, apresenta a sua frase, e depois nós retornamos com a outra escola. Fernanda, a palavra é sua. E aí, eu vou descompartilhar. E aí, eu vou descompartilhar. Está conseguindo compartilhar a tela? A Fernanda não está conseguindo? Eu acho que ela caiu também. Acontece. Vamos lá, pessoal. O Kramer está aqui. Vamos lá. Oi, Kramer, tudo bom? Como vai? Boa tarde. Estamos escutando bem? Sim. Kramer, você é junto com a... Com a professora Nilceia. Eu vou falar rapidamente, aí eu passo a palavra para ela. Você já está entendendo. A professora Nilceia já está aí. Gente, é um prazer estar apresentando aqui um trabalho, um webinário. Que é um evento que permite esse compartilhamento de informações, de ideias. E isso é bom. Isso é bom que permite com que outras escolas tenham outras visões. Dentro da perspectiva da educação, da pedagogia, da transmissão de conhecimento e da aprendizagem. Eu sou o PC da Escola Bem Viver, como o PCT Luiz mencionou. Estou aqui este ano. Estou tendo o prazer de trabalhar nessa escola, que atende a uma comunidade com grande carência. E isso repercute nos indicativos institucionais. Esse projeto, ele iniciou, esse projeto que será apresentado, ele iniciou a partir de uma análise dos resultados da avaliação diagnóstica dos alunos que estão matriculados neste ano letivo. Foi um projeto direcionado para a questão das competências leitoras e leitora e escritora. Vou passar a palavra, tenho o prazer de passar a palavra. Antes, eu agradeço aos dirigentes, aos supervisores, à Tecai, Silvana, aos PCNTs, Alessandra Gemiro, ao PCNT Luiz, à diretora da escola, que colaborou também junto, né? Estamos todos em um grupo, trabalhamos coletivamente. E, principalmente, a professora Nilceia, que tem sido uma pessoa de excelência no trabalho desenvolvido durante esse projeto. Passo a palavra. Eu acredito que o importante é que a gente possa propiciar com que os professores apresentem os trabalhos, e é por isso que eu convidei a professora Nilceia para estar junto conosco. Professor Nilceia, fique à vontade. Muito boa tarde. Então, eu sou professora de língua portuguesa, né? Eu trabalho com alunos dos sextos e sétimos anos. Estou muito feliz em estar participando desse evento. Eu acho que realmente é uma oportunidade excelente para expor os nossos trabalhos, as boas práticas, e o que nós estamos fazendo efetivamente com os nossos alunos. Tem como... como é que vai funcionar? Pergunta se o Luiz vai compartilhar a apresentação, ou se... Luiz, você vai compartilhar a minha apresentação? Eu acho que ficaria mais fácil se vocês mesmos compartilhassem, que vocês têm um controle, tá bom? Tá, ok. Só um minutinho. Lá no compartilhar. Então, enquanto o Kramer coloca aqui para mim, eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a confiança de todas as escolas, agradecer o convite, agradecer ao Kramer também, à diretora, meus colegas de trabalho. Já, tá bom? Pergunta se eu estou transmitindo. Vocês estão conseguindo visualizar o PowerPoint? Vocês ainda não compartilharam. Acho que não. Só mais um minutinho, por favor. Compartilhar no dela, aí tem compartilhar. Compartilhar... E agora? Agora sim. Não conseguindo visualizar? Sim. Agora está certinho. Perfeito. Ok. Só falar? Só falar e apertando. E apertando aqui, ok. Gente, então, o projeto chama-se Cão Viver Letrando para Proteger. Como o Kramer bem disse, bem o disse, né, esse projeto, então, ele nasce de três vertentes. A questão do letramento, a questão da realidade social e o protagonismo. O protagonismo, esse projeto também teve como base a BNCC quando fala das competências, né? E se nós estudarmos a BNCC em relação a anos finais do ensino fundamental, nós vamos encontrar uma palavra que se repete por muitas vezes, que é a questão do protagonismo. Quando eu penso em protagonismo e, paralelamente, aí, eu começo a trabalhar competências socioemocionais, a impressão que dá é que eu estou deixando a questão da competência cognitiva de lado. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, nós temos aí competências híbridas, né, que nós acabamos misturando para trabalhar e para acessar, né, o interesse do aluno, motivar o aluno. Então, palavras como empatia, respeito, tolerância, consciência social, responsabilidade, ela vem ao encontro, justamente, de um projeto, né, de um projeto educacional. Ok? Queridos, então, eu estava dizendo, o projeto educacional, ele é um projeto coletivo, ele não nasce de uma única pessoa, né? Nós tivemos a participação aí, a escolha do tema, dos alunos, nós tivemos o apoio da direção, a ajuda de todos os colegas da escola, né, os meus parceiros. Eu falei aí da BNCC, também preciso comentar que esse projeto, no ano pandêmico, ele teve que se adaptar, né? Então, vocês vão ver aí nas fotos. A questão da preocupação que nós tivemos com o distanciamento social, entre outras situações, procuramos sempre, né, cumprir a questão dos protocolos. Nós estávamos falando em protagonismo, né, autonomia. Eu gostaria de citar o Piaget e o Vigotes, que quando eles falam, eles têm as diferenças, né, teóricas dele, mas tem alguma coisa que eles têm em comum, que é justamente a questão do protagonismo, né, da autonomia. Eles entendem que o aluno, ele precisa, né, como dizia Paulo Freire, ser responsável pela sua própria educação. E nisso aí, né, quem estaria certo? O conhecimento estaria o quê? No objeto, no sujeito? E, na verdade, entra a Valune e fala assim, olha, as duas coisas estão certas, mas, na verdade, o que nós precisamos é a questão da afetividade, né, deve permear todo esse objetivo pedagógico. Então, nós trabalhamos algumas habilidades, né, foi trabalhado os gêneros carta, o gênero convite, o gênero cartaz, entre outros, que vocês vão acompanhar daqui a pouco, não vou ler, essa habilidade última aí, que eu gosto mais, mas, claro, né, não esquecendo, eu não coloquei ali, mas tem a parte muito importante da criticidade, né, nós não queremos um aluno passivo, aquele do passado que só recebia conhecimento, nós queremos um aluno que pense, que reflita, que seja ativo na sociedade, que faça a diferença no seu meio social, tá? Então, acontece assim, no início do ano, teve a avaliação de diagnóstico inicial, e eu fiquei muito preocupada quando me deparei com alunos analfabetos absolutos, isso chegava a quase 10% dos nossos alunos, né, no período da tarde, alunos de sétimo, de sexto ano, que mal conseguiam até mesmo escrever os nomes. Então, eu fiquei muito preocupada e, meu, como que eu trabalharei a questão dos gêneros se eles não estão alfabetizados? Então, para tudo, procurei a direção e nós começamos a desenvolver um trabalho, né, o projeto já havia sido apresentado, mas nós fizemos um trabalho paralelo de alfabetização, inclusive não terminou, esse projeto é para o ano inteiro, e nós começamos, né, esse projeto de alfabetização. Um poeminha rapidinho para vocês que eu acho muito importante. No meio do caminho tinha uma pedra, daí eu olhei bem de perto, era uma pedrinha de brilhante, peguei para mim. É da Luciene Nascimento, eu acho lindo. Queridos, para compormos um projeto educacional, nós temos que ter esses olhos voltados para a comunidade. O Kramer já disse, né, que trata-se de uma comunidade carente, e é verdade. Ela é localizada na zona oeste de Pindamonhangaba, é uma comunidade que depende de ações sociais, como Bolsa Família, auxílios emergenciais. Nós recebemos alunos que vêem muito, na maioria, se alimentar na escola, a situação muito complicada, e os pais, a família muitas vezes desestruturada, o pai preso, ou a mãe preso, e essas famílias optam por morar aqui justamente por ser próxima aos presídios, enfim. Aí, nessa escolha do tema, optou-se por falar da questão dos animais, mas eu me questionava, como falar da questão dos animais, considerando a realidade, pessoas que, às vezes, falta mesmo até o que comer, segurança, enfim, é uma situação bem complicada. Mas aí, nós entendemos que a resposta, nós tínhamos que trabalhar, porque foi escolha dos alunos, e eu vou ler um trechinho que coloca assim, percebemos que o animal são capazes de abstrair do ser humano a afetividade e amor, que são dois pilares tão importantes para o dia de hoje, né, queridos? Para que se mude essa realidade da qual nós fazemos parte. Oi? Desculpa. Ah, tá bom. Então, só que algo, um questionamento é levantado aí, né? Mas o que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que soltei o bichinho na rua, não tenho nada a ver com isso, e é um questionamento muito comum de se ouvir, né? Eu não gosto de cachorro, eu não tenho nada com isso. Mas, na verdade, a partir do momento que o problema está à nossa porta, passa a ser um problema social. Nós temos algumas imagens aí, que eu julgo imagens fortes, né, de animais em situação de rua. é muito complicado se você pensar que esses animais, né, e eu penso assim, eles são eternas crianças. É como se você tivesse uma criança de quatro aninhos, né, que não tem noção de perigo, de proteção, e soltasse na rua. Às vezes, essa rua é movimentada e a criança vai para lá, para cá, brincando. Ela está com fome, ela vai comer o que tiver, né, o que ela tiver acesso. E eu entendo que o cachorro é isso, o cachorro é uma eterna criança que está ali, né, a própria sorte, né, exposta a todo tipo de violência, de acidentes, de maus tratos, né. Então, esse tema, ele tem sido desenvolvido com os alunos desde o começo do ano, tá, e, e assim, os alunos vêm, participam, trazem esse olhar deles agora para a comunidade, em relação aos animais. Professora, na rua da minha casa, tem um bichinho nessas condições, um dos nossos alunos, o avô, não sei se você ficou sabendo, mas o avô, bateu no bichinho com um pedaço de pau até a morte, o aluno quis vir para a escola, ele se sentiu de alguma maneira que aqui ele encontraria, né, esse conforto, né, e ele fez questão, e ele chorava muito, nós falávamos, você não quer ir para casa? E ele, não, ele queria ficar aqui. Então, assim, são situações do dia a dia, né, e os animais fazem parte do dia a dia dessas crianças. Crianças que ignoram totalmente, não estão nem aí, o animal está com fome, eu ignoro, e crianças que têm um carinho muito especial por eles, né, mas, e fica aquela pergunta, o que que eu, como criança, como aluno, como estudante, posso fazer? Aí que entra a questão do protagonismo, entra a questão de nós colocarmos esse aluno, né, o olhar para a sociedade, para a realidade social dele e fazê-lo entender que ele precisa ser ativo, e ele pode, tem coisas que ele pode fazer. Queridos, aqui, então, foi a roda de conversa para a escolha do tema, tá? Ali nós temos rolado, ali, a lei sanção, que foi conversado com ele sobre isso. Aqui foi a semana dedicada ao letramento, nós trabalhamos com todo tipo de material, coordenação motora fina, alfabeto móvel, nós tivemos recorte de revistas, trabalhamos a consciência fonológica, concentração, atenção, foi uma semana dedicada a essa questão, com direito a bolo no final da semana, a dona Selma prometeu e cumpriu. Outras situações do projeto, então, produção de cartazes e faixas, né, tudo com aquela questão do protocolo, distanciamento social, nós tivemos aí os cartazes, eu tirei bastante, que o coordenador, né, mandou, eu tinha muitas fotos para mostrar, mas não, não teve jeito, tive que tirar. Aí ficaram só esses três aí. Agora, essa aqui é a menina dos olhos, né, carta ao prefeito que nós escrevemos, né, elogiando os Cepatas aqui em Pinda, não sei se vocês conhecem os Cepatas, né, como se fosse a zoonosa aqui, então eles recolhem animais e tal. Os Cepatas têm feito um trabalho até interessante, eles têm passado de bairro em bairro de Pinda, Mojangaba e castrando cem animais por bairro. Aí os alunos escreveram, então, elogiando o trabalho dos Cepatas, né, se apresentando e pedindo que essa, esse número de vagas fosse aumentado, porque não, não cumpre com a demanda do bairro, né, cem vagas é muito pouco. Então, houve, houve a escrita, reescrita, né, a recuperação foi de um aluno, ensinar alguém da comunidade a escrever a carta, né, a partir do que, do que foi trabalhado. Aí nós tivemos, resolvemos chamar alguém da área para falar, né, do assunto. Então, chamamos a Eduarda Macedo, estudante de veterinária, e para isso, né, nós trabalhamos o gênero em entrevista, e para isso, houve uma preparação dos alunos, né, na questão, a preparação deles, na questão da expressão oral, corporal, eles formularam as perguntas que eles, né, que eles fariam para a convidada, houve alunos que ficaram de receber, né, essa, essa convidada, levar, levá-la para conhecer a escola, foi bem legal, bem interessante. Aqui nós temos, então, houve uma palestra, né, com a Eduarda Macedo, com essa, com essa estudante de veterinária, que ela falou sobre os primeiros socorros aos cachorros de rua. Aqui vocês podem reparar a questão do distanciamento social, nós trabalhamos o bilhete, o gênero bilhete, os alunos escreveram bilhetes, tá, e de boas-vindas a nossa convidada, foi exposta no dia da palestra, nós tivemos também a lei da palestra, então, como eu disse, a entrevista, o projeto não acabou, nós temos agora a continuação no terceiro bimestre, nós vamos ter o telejornal falando dos problemas do bairro, discurso de alunos da Câmara dos Vereadores, visitas às Cepatas, né, eu também não conheço Cepatas, quero muito ir, visita do vereador à escola, nós estamos em processo de escolha ainda, não sei quem virá, mas nós vamos convidar, para justamente recolher essas cartas e entregar em mãos para o prefeito, teremos uma live com sorteios de ração, brinde, estamos fazendo algumas parcerias aí, e vamos, né, comemorar a entrega dos diplomas para os alunos alfabetizados. Eu passei rapidamente e acabei de, esquecendo de comentar, questão desse aluno aqui, o Arthur, o Arthur é o aluno do sexto ano B, aqui, e ele chegou, ele, é analfabeto absoluto, ele mal escreveu o nome dele, ele não conseguia, ele mal conseguia copiar da lousa, quando a professora colocava em letra bastão, ele estava um copista, perfeito, mas ele não entendia nada. E o Arthur, interessante que ele passou, eu até anotei aqui, o Arthur, ele passou de, da fase, né, do intermediário, né, na questão do, da, da alfabetização, do conhecimento, né, da escrita, e ele passou do intermediário, atualmente ele está no nível alfabético, desculpa, atualmente ele está no nível alfabético, é um aluno que nos dá muito orgulho, entre outros casos aí, né, que nós temos. Então, deixa eu avançar aqui, onde eu parei, ok. Para concluir, queridos, eu queria terminar com a frase de David, né, que ele diz assim, a educação é um processo social, é um desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida, ou seja, é, vamos parar de preparar o aluno para o futuro, né, o futuro é agora, né, o nosso aluno precisa ser atuante agora, e ele precisa participar do meio social dele neste momento, agradeço a oportunidade. decina e puppies e Healing é essa ou d ou e e ou e e ou e e ou e Olá pessoal, agora nós vamos dar sequência que será a apresentação do Falcão que teve um problema confere, Supervisora Lidia Então agora nós temos a escola Antônio Aparecido Falcão vai apresentar a prática de retificação do conselho de classe, ano e série Boa tarde, vocês estão nos ouvindo? Perfeitamente, série Então tá bom, então pode, essa apresentação boa tarde a todos, nós tocamos aqui o nosso computador Que bom que agora vocês estão nos ouvindo, né? Eu sou a Virginia, né? A diretora do Aparecido Falcão A Célia, coordenadora E a gente tá muito feliz de estar participando desse primeiro webinário de boas práticas, né? O nosso PowerPoint, a nossa apresentação, ela já está em forma de apresentação de vídeo Então, o Luiz vai passar pra vocês e depois qualquer comentário, estamos aí à disposição Obrigada Luiz? Oi, Célia e Virginia É que no caso Eu não conseguiria passar os vídeos, né? Que eu não os recebi Seria vocês falarem Não, ele tava junto com a apresentação É, só que Nessa do envio Ele deu problema Ele não consta o arquivo no meu computador O arquivo de vídeo de vocês Tá no computador de vocês Não, eu mandei por e-mail pra Lidiane Será que vocês não conseguiam ir conversando Só pra, assim, explicando pra nós Enquanto talvez eu consiga ir atrás do vídeo, por favor? É que tava cronometado certinho, né? A gente já tinha feito toda Mas tudo bem Essa apresentação Foi em cima do nosso No trabalho Que a gente Produziu Pra Pro conselho de classe sério Então nós Recebemos as informações Da Seduc, né? Sobre o conselho de classe Formativo Através da PCAE Lúcia E aí nós Nós montamos todo esse trabalho Então a gente Pra apresentar pros professores Na TPC Antes do conselho Então nós fizemos Nós começamos com uma sensibilização Com uma aluna nossa Da terceira série A Declamando um poema Mas também não tem como Passar o poema pra vocês Pode passar, Luiz Então nós Comentamos com ele Do espaço de exercício Da gestão democrática Como conselho participativo Faz parte dessa gestão democrática Da escola E que era uma oportunidade Para olhar pro desempenho Dos alunos E como que a gente podia melhorar Esse processo de aprendizagem Pode passar Aí nós colocamos Todos os nossos objetivos Quais seriam os objetivos Do conselho de classe Série ano Do segundo bimestre Aí tá todos elencados aí Claro que eu não Vou ler Que nós não temos tempo Ábrio pra isso Mas no Nas ATPCs No antes do conselho Nós lemos tudo E comentamos todos Esses objetivos Com os professores Pode passar E aí também Nós retornamos Com os combinados E as ações Do primeiro bimestre O que nós tínhamos combinados E quais foram as ações Que nós elencamos No primeiro bimestre E qual foram os atores Dessas ações E o que a gente conseguiu fazer E o que a gente não conseguiu fazer No segundo bimestre Pode passar Aí Dessas ações Desses combinados Do primeiro bimestre Nós temos aqui As evidências Do que foi realizado No segundo bimestre Porque às vezes O professor Ele tem uma noção Só do que ele faz ali Ele Único Sozinho E aqui nós mostramos Para eles O que aconteceu No todo Qual que foi O movimento Todo da escola Em todas as ações Do segundo bimestre Pode passar Então Nós começamos O nosso bimestre Já Com todas As pessoas Envolvidas Os funcionários E a ação deles Era Trazer Para a gente Alimentar Com essas Planilhas De presença Então Todas as vezes Que os alunos Estiveram aqui na escola Que eles realizaram Alguma coisa Eles tinham que Apresentar Para a gente Essa planilha Se os alunos vieram Se não vieram E daí já começava A nossa busca ativa Pode passar Essa busca ativa Ela foi através Do WhatsApp Do Instagram Do Facebook E quando Mesmo depois De todo esse processo Nós ainda não tínhamos O positivo Da ação Nossa Pode passar Temos a nossa Professora aqui Da escola da família Que é muito conhecida Na comunidade Ela ia até A casa dos alunos Atrás desses alunos Pode passar Então E o resultado Dessa busca ativa Que começou lá Na lista de presença Que depois a gente Passa para a gestão A gestão passava Para um determinado grupo Que ia para o WhatsApp Para o Facebook Para o Instagram Depois para a Edinha Depois de todo esse trabalho Aí veio o resultado Dessa busca ativa Pode passar Os resultados Foram mais de 90% Das atividades Realizadas no ensino fundamental Nos anos finais Então aqui tem Todas as nossas séries Sexto, sétimo, oitavo e nono Pode passar 90% das atividades Realizadas no ensino médio Também no centro de mídias Então todos os nossos alunos Através dessa busca ativa Na sua grande maioria Realizaram as atividades No centro de mídia Pode passar Nós tivemos uma grande participação 95% das sequências digitais De língua portuguesa e matemática Pode passar 100% de participação dos alunos Na escolha de itinerário formativo Do novo ensino médio Foi uma ação muito legal Muito positiva Que aconteceu aqui na nossa escola Pode passar Pode A realização da P-digital Nós tivemos 95% Da participação dos alunos Também foi um resultado Bem positivo Pode passar E aí Nós também Comentamos com o professor Quais foram as ações diárias Que nós Para garantir a realização Das atividades pedagógicas O que a gente fez diariamente Para que o nosso pedagógico Funcionasse da melhor forma possível Pode passar Então nós Lá nas nossas ações Nossos combinados No primeiro trimestre Nós Comentamos que a gente Valoriza muito Essa Para ir atrás Para não deixar nenhum aluno Para trás Que a gente precisaria também Uma ação para valorizar Os alunos e as famílias Que participam Que são atuantes Que são Assim Muito presentes Em todas as atividades E aí nós tivemos Até nesse dia A participação Do nosso supervisor Carlos Fraga E foi muito legal Os pais Os alunos Gostaram muito Dessa Dessa homenagem Que nós fizemos Pode passar Aí nós temos A escuta ativa Dos professores de língua portuguesa E matemática No acompanhamento formativo Da nossa PCAE Lúcia E é o que a gente comenta Sério As orientações da Seduq Aqui para a nossa escola Elas chegam de forma Muito assim Simplificada De fácil entendimento Através da formação Da nossa PCAE E aí nós passamos Replicamos isso Para os nossos professores E é uma ação Muito positiva Aqui na escola E nós apresentamos Muito disso No nosso conselho Nosso antes do conselho Para os professores Que tudo que a gente fala Que tudo que a gente replica Que tudo que a gente compartilha Tem um porquê Tem um objetivo Tem uma razão de ser Pode passar Aí também Antes do conselho Nós fizemos a análise Dos resultados da APU Aqui nós trouxemos um exemplo Que também não vai abrir o arquivo É um exemplo de língua portuguesa Mas nós fizemos De língua portuguesa E matemática De todas as séries A análise dos resultados Da APU Pode passar Depois nós pedimos Para que eles colocassem Em todos os planos Do segundo trimestre A habilidade Que estava em defasagem Língua portuguesa E matemática Como que eles poderiam Auxiliar os professores Nessas disciplinas E os próprios professores De língua portuguesa E matemática Também desenvolveram Um trabalho Para desenvolver Essa habilidade Em defasagem Lembrando, gente Que esse PPT aqui Foi nos dito Que ele deveria ser feito Em dez minutos É claro que a apresentação Dessa Desse trabalho Foi feito Em vários dias Para os professores Pode passar Aí a gente também Falou Comentou Com todos eles Sobre o trabalho Os Proatecs Também puderam mostrar O trabalho deles De acompanhamento diário Nas ações Em todas as ações Da escola O Proatec Do ensino fundamental Do Sineide Pode passar E o Proatec Do ensino médio O Vinícius Que eles têm um carinho Muito especial Para os nossos alunos Que se sentem Muito bem Acolhidos Quando estão lá Na sala de multimídia Com os Proatecs Para desenvolver as atividades Pode passar Aí nós também Mostramos para os professores O trabalho Da sala de leitura O atendimento Que estava só remoto E agora em julho Passou a ser presencial Também Porque a professora Voltou Ela assinou um documento Lá um termo Voltou E colocou Assim A sala Ativou novamente A sala de leitura Está muito gostosa Os alunos estão gostando Bastante E desenvolver Estão desenvolvendo Pouco a pouco A área da leitura E está sendo muito Muito importante Para a gente Nesse momento Pode passar Ela criou Uma biblioteca virtual Junto com o Proatec Vinícius Muito legal Essa biblioteca Mas também Não vai abrir aqui Não tem como Pode passar Aí nós tivemos Durante Ao longo Desse segundo bimestre Uma participação Muito positiva Dos alunos Através das aulas remotas Do centro Pelo centro de mídia E pelo Google Meet O Google Meet Foi uma ferramenta Muito utilizada Aqui Que deu um resultado Bastante positivo Pode passar Aí nas aulas presenciais Os 35% Aqui A Lúcia Já esteve aqui Várias vezes Ela viu O nosso Supervisor Também Esteve presente Tinha realmente 35% Dos alunos Aqui participando As nossas aulas Presenciais Também eram Transmitidas Ao vivo Para os alunos Que tinham condições De assistir em casa De assistir em casa Também Foi bem interessante Nossas salas de aula Estão bem equipadas Isso facilitou bastante Esse trabalho Pode passar E nós também Tivemos no primeiro Nesse segundo Bimestre A ajuda Importantíssima Eu até compartilhei Com a supervisora Luciana Da nossa universitária Da escola da família Ela atendeu Ela atendeu muito bem Professora de geografia Mas também Não vai abrir Mas nós mostramos Um exemplo Pode passar Aí a busca ativa Dos professores Via WhatsApp Aqui o professor Macio Chamando os alunos Incentivando Eles participarem Dessa semana Intentiva Eles virem Para Participarem Das atividades Diferenciadas Que tinham sido Propostas De tudo Que a gente Estava preparando Para eles Pode passar E depois Veio durante O momento Da preparação Mesmo Do conselho Que foi O documento Que a Seduc Deu para a gente Um formulário Para que os professores Preenchessem Para que os alunos Preenchessem Antes do conselho Pode passar Aqui são todos Esses documentos Preenchidos Nesses formulários Pelos alunos E pelos professores Pode passar Aqui tem Um compilado Do que os professores Responderam Um exemplo Do sexto ano Falando Que a sala Era participativa Comprometida Do que eles Trabalharam Como é que foram Feitas as avaliações Se o aproveitamento Foi parcial Se foi total Se desenvolveu As habilidades É claro Que a gente fez Também de todas As séries Pode passar Aqui foi a preparação Para o conselho Com os alunos O monitor De sala Foi feito também Eles preencheram Esse documento É claro Que com o acompanhamento Da PC Célia Pode passar Aqui as respostas Que eles deram Para a gente Esses documentos Estão todos aqui Arquivados Os registros Com a gente Pode passar E aí O copilado Que eles falaram Também Onde eles tiveram Mais facilidade Onde tiveram Mais dificuldade O que eles Se propuseram A fazer Para auxiliar O professor O que eles tiveram Sugestões Então também A gente tem Todos os registros Olá pessoal Eu acho que houve Um probleminha Na internet Do Antônio Aparecido Falcão Que elas caíram Lidiane O pessoal do Falcão Caiu Bom Eles já estão aí Finalizando A apresentação Então nós vamos Para a próxima escola Acho que eles voltaram Voltamos Pode terminar Pode passar Luiz Está terminando Está jóia Aqui nós compartilhamos Com os professores Também a planilha De todas as atividades Realizadas na escola E também um documento De como eles poderiam Converter Todas essas ações Em nota Pode passar Aí os casos especiais Do ensino fundamental E ensino médio Laudos Com DI Sem DI Com dificuldade Alunos Licença e maternidade Alunos com defasagem Então todos esses casos Nós apresentamos Para eles Pode passar Pode passar Pode passar Aí nós também apresentamos O desempenho Abaixo da média Do primeiro bimestre E comentamos Todos os gráficos Pode passar Do ensino médio Do ensino fundamental Anos finais Pode passar Pode passar Aí então E depois nós Agora no final Que esse trabalho A gente mandou Antes da gente ter já Os consolidados Das turmas Mas também a gente Apresentou Agora para eles Para que eles puderem A gente No dia do conselho A gente verificou Todas as notas Como é que estava E a gente vai trabalhar Com esses resultados Agora para o próximo bimestre Então gente A gente seguiu Passo a passo A orientação Que nos foi dada Pelo Na semana 8 Na semana 8 Da 2 né Da semana 2 Da sua formação Da sua formação Nós fizemos questão De seguir o passo A passo Daquela formação E olha Nós gostamos muito Desse trabalho Que foi desenvolvido Foi muito positivo Foi muito rico De informações Foi uma coisa Muito trabalhosa Mas deu um resultado Muito positivo Foi muito bom Mesmo ter trabalhado Ter acreditado Nessa Nessa forma De Conduzir o conselho Porque aqui Para a gente Foi muito Positivo O resultado Nós conseguimos Levar os professores A entenderem Bem mesmo O significado Do que é o conselho O antes O durante E o depois Esse depois É claro que ainda Nós temos uma outra etapa Para o próximo bimestre Que vai ser de novo Os combinados As ações Que a gente vai Conversar com eles Que a gente vai planejar Para o terceiro bimestre Então essa daí Foi a nossa apresentação Agradeço A atenção De todos vocês E muito obrigada Por nos ouvir Obrigada Pode passar Obrigado Virgínia Eu peço desculpas Do entreveiro Com o vídeo Tá bom? Tudo bem Não tem problema não Isso acontece Eu agradeço Viu Luiz Pode passar Último slide Obrigada Bom agradeço A participação Da escola Antônia Aparecido Falcão E essa brilhante Apresenta Ação Desse trabalho Desenvolvido Na escola Agora vamos Receber aqui A escola Antônia Carlota Gomes Com a PC Fernanda Que vai apresentar As boas práticas Em ação Observando os dados Identificando os problemas Seja bem-vinda Fernanda A palavra é sua Boa tarde Agora vocês me ouvem? Perfeitamente Fernanda Sim Obrigada Então boa tarde A todos Vou compartilhar Aqui A nossa apresentação Eu estou vendo Assim Piscando Luiz Oi Fernanda Eu estou vendo A tela normal Boas práticas Em ação Observando os dados Identificando os problemas Está certinho Está aparecendo Normal Estou então Apresentando A escola Carlota Antes de começar A minha apresentação Sobre a nossa Boa prática Vou falar um pouco Da escola Então a nossa escola Fica na Universidade Nova Atendemos apenas O ensino fundamental De anos finais Atualmente temos Quatrocentos e um alunos Divididos em doze turmas Temos três sextos anos Três sétimos Três oitavos E três nonos A nossa comunidade É bastante participativa Os alunos presentes Os pais também Questionadores Mas colaboram bastante Com o trabalho Que é feito Pela escola Bom A nossa ação É uma ação De engajamento Tá Então Ela é Para a semana De estudos intensivos Que a gente pensou No primeiro trimestre Porque ao analisar Os dados da escola Nós percebemos Que precisávamos Fazer alguma Corrigir algumas coisas Então Nas formações Que eu faço Com a PCAE Que nos acompanha Que é a Silvana Nós sempre Observamos os dados Tanto no centro de vídeos Quanto na plataforma Caed E no Google Que também Atividades Por essa Plataforma E no primeiro trimestre Percebemos Que a entrega Estava sendo Muito baixa Poucas entregas Pelos alunos Então Nós fomos entender O que acontecia Porque os nossos alunos Que sempre foram Tão participativos Não estavam Fazendo as entregas Esperadas E aí Nós percebemos Que muitos dos alunos Não conseguiam Entregar as atividades Porque eles Não sabiam Enviar Pela plataforma Então A escola tem feito Um trabalho Buscativo Muito Profundo A secretaria Da escola Ajuda Os nossos agentes Escolares Sempre Entram em contato Com as famílias A nossa POC Também faz um trabalho Observando os alunos Que não tem feito entregas Entramos em contato Explicamos Mandamos tutorial Tudo que tínhamos Que fazer Porém Ainda assim A gente não percebia Resultado Mas por quê? Porque os alunos Eles não sabiam Utilizar a plataforma Então eles sabiam O que tinha que fazer Sabiam onde Tinha que fazer Mas não sabiam Como fazer a entrega Não sabiam Usar a ferramenta Tecnológica Então Os nossos Proatex Nós temos Três Proatex Aqui em nossa escola Que são os professores Diógenes O Fernando E a Sara Trouxeram Uma ideia Na nossa semana De estudos intensivos Nós pudéssemos Aventar Para ensinar Os alunos A usar as plataformas Então a gente Então a gente Organizou Os alunos De forma Que fossem A acessar De informática Ou os alunos Sabres Que a escola Também tem Para que os alunos Acessem A plataforma Dentro Da escola Aproveitar os alunos Que vêm Para as aulas presenciais Nosso A escola Tem um grande Número de alunos Que retornou Para as aulas presenciais Então foi um Oportuno Para a gente Poder Ensinar os alunos A fazerem as entregas Então como nós Nos organizamos Os principais Envolvidos Da inação Foram os alunos Os professores Titulares de sala E os proatex Então o que Que a gente fez Uma vez Por semana A gente levava Os alunos Uma turma E eles passavam Ali o período É o período Da manhã Ou o período Da tarde Realizando as atividades Seja ela no CMSP Seja no Google Saladial Ou as avaliações Da plataforma CAED O objetivo Aí foi Que os alunos Conseguissem Realizar Parte das atividades Que, né Que eles estavam Devendo Atividades Que estavam pendentes E que eles aprendessem A utilizar De forma que eles Ficassem Engajados Porque não adianta A gente falar O que tem que fazer Mas não ensinar Como fazer Então como a tecnologia É o ponto forte Desde quando entramos Em pandemia Então ensiná-los A fazer o uso Nós tivemos resultados Bastante positivos Então Os alunos Eles passaram A ter mais domínio Das plataformas E aí puderam Ter a autonomia Então agora Eu sei usar Sinto-me mais A vontade Para poder fazer As atividades Quando eu estiver Em casa Houve um aumento Considerável Do número De entregas De atividades Então lembre Que a gente Eu junto Com a minha PCA e Silvana Fizemos uma observação De dados Da sequência Digitais Quando a gente Olhou no primeiro momento Tinha só Umas 30 entregas Eu fiquei de cabelo Em pé Porque eram Pouquíssimas entregas Após essa ação Uma semana Após a ação A gente já Já foi Para um número De 150 entregas Mais ou menos E aí também Em outras atividades Das outras plataformas Também Os professores E os pro-a-tex Acompanhando Os alunos Ali na sala De informática Eles puderam Perceber de fato Qual era a dificuldade Porque O professor Ele oferece Atividade Mas o professor Tem uma visão Da plataforma O aluno Quando ele Tem outra visão Então eles puderam Ali perceber O que que estava Dificultando E depois ter até Facilidade para explicar Para o aluno Na hora que eles Tivessem algum problema Poder explicar O que os alunos Deveriam fazer Além disso Com os alunos Fazendo os roteiros Postados nas plataformas Aqui dentro da escola Os professores Também puderam Reavaliar A forma como Eles estavam Disponibilizando As atividades Então Por que que o aluno Não conseguiu fazer essa Qual foi a dificuldade Em relação ao que Foi oferecido Para o aluno Fazer E aí a gente Também tem A vantagem De que muitos alunos Que retornaram Para as aulas presenciais São alunos Que não têm acesso Em casa Então esses alunos Tiveram As mesmas oportunidades Que os outros Em poder acessar As plataformas Aqui eu trouxe Imagem Dos nossos alunos Realizando as atividades Na sala de informática Que foi o foco Maior Do nosso trabalho Eu vou tentar Passar um vídeo Para vocês É bem curtinho Sobre a ação Eu vou tentar Então, esse foi um vídeo, né, um pouquinho daquilo que a gente fez. Essa ação, ela, né, ela tem que continuar, não acabou aí. Sempre tem algo novo pra gente aprender, pros alunos aprenderem. A gente tem aprendido a usar novas plataformas daquelas que já temos uso. Então, uma ação que vai aí perdurar esse trabalho, né, ele tem sido aí fortemente desenvolvido pelos Proatecs da nossa escola. Então, trouxe aqui um margem, né, que são os Proatecs da escola, na ordem, o professor Fernando, daí a nossa PCS Urbana, eu, a Proatec Sara e o Proatec Jóginis. Então, eles, junto com alunos e professores, desenvolveram essa ação que foi de bastante sucesso e importância para a nossa escola. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernanda. dando sequência agora, quem vai falar é a Lidiane do Dirce Aparecido, mas a supervisora Lidiane voltou, ela caiu e eu tinha entrado aqui para auxiliar. Oi, Lidiane, você tinha caído, aí eu entrei aqui na mudança de uma escola para outra e eu estava anunciando já o Dirce Aparecido, tá bom? Tomei a liberdade. Tá certo, obrigada, Luiz. Parabéns aí, Fernanda, e as apresentações do trabalho desenvolvido na escola Antônio Carlota. E agora nós vamos aí... E com a escola de desaparecida... A palavra... Sua tarde a toda. Gratidão a todos que estão nos escutando hoje, nos proporcionando esse momento de compartilhamento. Então, deixa eu colocar aqui a minha tela. Só um minutinho... Só um minutinho, Luiz, que eu preciso colocar em modo apresentação. Só um minuto, que eu acho que o meu PowerPoint deu um problema em mim, peraí. A gente resolve já. Qualquer coisa, estou aqui, Lidiane. Perfeito, Luiz. Vamos lá. Acho que agora foi, certinho? Perfeito, Lidiane. Legal. Gente, então, meu nome é Lidiane, eu estou como coordenadora de anos finais na escola Dirce Aparecida. E a boa prática que eu trouxe hoje para vocês, eu desenvolvi na TPC, como ação formativa com os meus professores. Eu trouxe para eles a ideia de trabalhar um planner, pensando em quatro objetivos. O primeiro era justamente a organização geral. Então, eu quis trazer algo assim, mais simples para os professores, mas que ajudassem eles a perceber várias situações do dia a dia. Como, por exemplo, as inúmeras datas que a gente tem. Sejam de avaliações externas da SEDUC, seja o fechamento de notas que acontece todo trimestre, entregas de roteiro de estudo. O segundo objetivo foi planejar aulas deles. Então, todo professor, ele tem ali a sua situação didática, sua sequência didática, e vai chegar no objetivo final. E, às vezes, é importante ele visualizar quantas aulas ele vai utilizar até aquele momento e tudo o que está acontecendo no meio do caminho. O terceiro objetivo foi a rotina do professor, que é mais uma coisa que entra no nosso dia a dia, né? Ah, eu preciso fazer diário online, eu preciso preencher para nível de busca ativa. O que mais eu faço no meu dia a dia e que vai entrar ali nas ações? E, por fim, por homologia de processos, que eles percebessem que todo esse trabalho com planner trabalharia com eles, professores, a macrocompetência de autogestão. Essa pauta que eu trabalhei com os meus profs, ela surgiu de um acompanhamento com a minha PC, a Lissandra, quando a gente viu sobre rotina. Então, eu me lembro que me marcou as imagens que vinham desse acompanhamento, onde tinha o professor envolto com um monte de demandas, o PC com mais um monte, os alunos com um monte. E aí, a gente, ali, dialogando, falei para ela, olha, tem um planner, você conhece? E aí, como que a gente traria isso para o professor? Porque as demandas, não tem como a gente fugir delas. Elas existem e a gente vai ter que, né, de um jeitinho ou outro, dar conta ali da situação. Mas como que a gente poderia facilitar a visualização para ir até separando aquilo que era urgente, aquilo que podia esperar um pouquinho. E no meu dia a dia, eu ir me acalmando, visualizando um pouquinho melhor toda a situação, tá? Como que aconteceu, então, o primeiro momento que era de organização geral? Antecipadamente, eu dei aos professores dois planners. Eu coloquei de maio até julho para eles e entreguei e pedi que eles trouxessem no dia da ATP. O primeiro planner, eles iam justamente situar as datas gerais. Só que, de propósito, eu não escrevia as datas. Porque quando a gente escreve, já é um exercício em que eu vou internalizando aquela situação e eu vou visualizando ao mesmo tempo. Então, eu fui colocando para eles na tela as datas gerais que a gente tinha. E isso para as três áreas do conhecimento, as quatro, né? Os três ATPs da semana nas quatro áreas de conhecimento. Porque mesmo que fosse algo, ah, mas é uma sequência digital de português e matemática. Mas ela é de todo mundo da escola. Todos se envolvem. Então, a gente começou com maio. Aí, eu fui mostrando para eles. Ah, aqui a gente coloca, ah, lembra, os alunos vão entregar roteiro nesse dia. Ah, aqui era a AP. A sequência digital quatro, né? Que a gente tinha até aquelas datas anteriores do cronograma. E depois, o que a gente tem em julho? Ah, em julho tem o outro roteiro dos alunos. Tem outra sequência digital. Ah, mais do que isso, eu quis chamar muita atenção deles até em relação a fechamentos de notas. Porque, às vezes, a gente se engana. Às vezes, a gente acha que tem muito tempo para fazer as coisas quando eu estou lá em maio. Ah, mas é só para julho. E não é assim. Se a gente tirar o nosso sábado e domingo, né? Então, vejam que aqui nesse plano eu tirei de propósito o sábado e domingo. Era para o professor focar só os dias de semana, os dias úteis. Então, se eu tiro o sábado e domingo e olho o meu dia a dia mesmo, vamos ver exatamente quanto tempo eu tenho em meio às demandas. E se eu vou digitar a nota no sistema, por exemplo, dia 7, olha quanta coisa vai acontecer antes dessa data. Então, eu queria que eles visualizassem essa primeira situação. Aí, eu pedi para eles pegarem o segundo planner, que estava em branco, para eu fazer o trabalho com eles em relação à organização das aulas deles. Eu pedi que eles, primeiro, excluíssem até do planner os dias da semana, que eles nem vão à escola, eles não têm aula atribuída naquele dia. Eles não têm alunos naquele dia. E que eles pensassem numa turma específica deles. Então, eu falei, olha, eu vou pensar que eu dou aula para o sexto B, e eu dou para o sexto B quatro aulas por semana. Sempre dou aula para eles na segunda e na quinta-feira. E aí, eu, Lidiane, resolvi que no dia 24 de junho, um pouquinho antes lá de eu fechar a nota, eu vou fazer uma avaliação, um trabalho avaliativo com eles. E esse trabalho eu vou fazer para quem está online, para quem está ali comigo na sala de aula. Legal. Escolhi um determinado trabalho, ou seja, um objetivo final. Aqui era um instrumento avaliativo, mas podia ser a finalização de um determinado conteúdo, dentro da minha sequência didática pedagógica. O que eu queria que eles fizessem? Retrocedesse o número de aulas. Porque isso também é importante. Às vezes eu dou aula por sexto B e sexto A, mas eu não tenho a mesma quantidade de aulas, porque eu tenho um feriado no meio do caminho, ou uma situação que eu até mesmo tive que faltar à escola, só que o conteúdo tem que acontecer de alguma maneira. E nesse conteúdo, inclusive, que eles pensassem, não só que eles têm que dar as situações para dar esse trabalho, mas no meio do caminho, eu ainda tenho a AP, então eu tenho que pensar lá, né, no cronograma integrado. A gente tem os roteiros de estudo que vão sendo trazidos no dia a dia do aluno, e essa avaliação que eu quero dar para eles, o que eu vou cobrar nessa avaliação, integrar tudo isso ainda com as minhas habilidades essenciais. Então, perceber o caminhar, o dia a dia, para que eu chegue no meu objetivo. E detalhe que depois eu trouxe Júlio de novo, porque às vezes os professores também podem acreditar assim, ah, eu já fiz a prova, pronto, agora eu já vou fechar a nota, agora não tem mais nada. E não é assim, né, a gente ainda tem aulas, a gente ainda tinha semana sei, né, e tem também outras situações que vão para além de um instrumento avaliativo. Até essa questão do instrumento avaliativo foi pauta de outra TP, que a gente discutiu a organização e a escolha desses instrumentos, porque não é que ele é um instrumento que finaliza o bimestre, ponto, acabou, né, ele nos dá outros subsídios, e eles não precisam acontecer só para ferir nota, tá? Meu terceiro objetivo foi o da rotina. Então, eu pedi para que eles deixassem esse planner, que foi só para olhar para as aulas, que a gente simulou uma turminha, e pegassem de novo o primeiro planner. Porque a ideia do planner é justamente o visualizar tudo junto, não é só um cronograma. Então, eu queria que eles pegassem o primeiro para visualizar nas situações que eles tinham de datas gerais, situações que são rotineiras de um professor. Por exemplo, enviar o novo roteiro, porque todo o roteiro que eles produzem, eles me enviam, porque é um plano de aula, e eu tomo posse de cada roteiro deles, né? Trazer o anexo 3, educação especial, que a gente faz bimestralmente para os alunos. O plano de ensino, que também é outro documento importante. Então, são documentos que fazem parte da rotina, que eles não poderiam esquecer. Só que a gente também tem as situações que são semanais, quinzenais, que são mais periódicas, como, por exemplo, o Busca Ativa. Na nossa escola, a gente tem uma planilha. Então, eu falei para eles, imagine um dia, pelo menos a cada 15 dias, que você vai assumir o compromisso, professor, porque eu sei que na correria a gente acaba esquecendo, de entrar na planilha Busca Ativa e ir lá assinalar. Eu escolhi para mim toda quarta. Que dia que você vai escolher? A mesma coisa o diário online. Às vezes, você não faz todo dia, professor. Então, escolhe um dia da semana na sua rotina, que é o dia que você vai fazer isso. Ah, eu escolhi toda terça. Então, terça eu me comprometo na minha rotina, por conta das inúmeras demandas, mas é o dia que essa demanda do diário eu vou cumprir. E aí, veio vindo, né, até, novamente, Júlio, fiz questão de trabalhar até o final com eles, e coloquei até para eles a situação de um coraçãozinho bem bolsante perto das férias, porque, gente, pensa bem, se a gente se organiza, se a gente tenta anteceder o máximo que pode as situações, a gente sai em paz, a gente não fica, assim, tão nervoso, né? Muita coisa vai ter, mas ajuda a respirar um pouquinho. E, para finalizar essa primeira parte, eu ainda falei para eles, quais são as dicas para ajudar a organizar aquele segundo planner, que era o planner de uma sequência de aula? Buscar, novamente, o centro de mídias, seja o repositório, seja o YouTube, porque eu estou com as aulas prontas ali, que eu posso adaptar à vontade, e que sempre ajudam muito o professor nesse dia a dia de sequência de aulas. O último objetivo de homologia de processos até que eu quis trabalhar foi justamente eles perceberem a autogestão acontecendo. Então, numa outra TPC, eu lancei para eles a questão se eles tinham percebido, dentro do trabalho com o planner, alguma das macro competências. Eu já tinha trabalhado com eles em ATPC, e aí foi muito bacana, eles perceberam que a gente estava desenvolvendo justamente a autogestão. Então, eu trouxe como finalização todo o conceito que a gente já tinha trabalhado. Por que eu trabalho a autogestão quando eu trabalho com a ideia de um planner? Porque eu estou ali com os compromissos, tarefas, objetivos estabelecidos, fazendo minha autorregulação. Essa era a ideia. E aí, a gente precisa, eu acredito, como coordenadora, nessa questão da simplicidade, que às vezes o que é simples ajuda muito, porque justamente todos nós, como adultos, precisamos disso, desses momentos de organização, de autorregulação, que às vezes a gente precisa, inclusive que alguém nos auxilie. Para daí, eu estando organizado, organizar o meu aluno. Porque se a gente quer melhorar a aprendizagem do aluno, eu preciso, dentro da formação do professor, não só investir na formação técnica dele, mas em toda a parte didática e organizativa. E foi muito bacana, depois a questão do protagonismo de um professor, que foi capaz de perceber todo esse trabalho de autorregulação, que eu tentei trazer para eles, e ele levou isso para os alunos. Então, dentro do roteiro, nesse início do roteiro, que a gente faz um bate-papo com o aluno, ele trouxe para o aluno a ideia do planner. Pediu para que o aluno fizesse um planner. E colocou até uma frase, O que é falado, é sonho. Visualizado, torna-se excitante. Planejado, torna-se possível. E agendado, torna-se real. E acho que foi uma frase perfeita, que finaliza justamente esse objetivo da minha apresentação. É isso. Eu quero agradecer imensamente, a Lidiane, ao nosso dirigente, Gustavo, pela oportunidade. E roubar as palavras da Andressa do começo, né? Como é importante a gente se colocar à disposição. Então, os colegas PC's também sabem disso. Sempre que precisarem, podem me procurar. Gosto muito do nosso grupo e o quanto a gente consegue compartilhar entre nós. E quero dizer também que acho muito assertiva a ação da Seduc, de ter os nossos PCAes. E ter essas pautas. Acho que todo professor coordenador precisa desse momento, né? Nossa formação vai para além de acompanhar a TPC e ser formada em a TPC. Nós não nascemos coordenadores. Então, é muito importante ter essa ajuda e perceber isso vindo da nossa diretoria. Gratidão. Obrigada, Lidiane. Parabéns pela ação, pelas ações que a escola vem desenvolvendo. Nós acompanhamos todas as escolas e todas as ações que estão sendo apresentadas. São um pequeno recorte de todas as boas práticas que vêm sendo desenvolvidas em todas as escolas da diretoria. e isso nos orgulha muito. Nós vamos agora para a apresentação da escola Dr. Genézio Cândido Pereira, com os PCs Carolina e Jorge, que vão falar um pouco sobre o roteiro de estudos. A palavra é de vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Vocês estão nos escutando bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Tá bom. Nós gostaríamos de agradecer nessa participação. Estamos muito honrados de poder participar desse momento de replicabilidade das boas práticas entre as escolas. Nós vamos falar sobre, apresentar aqui três documentos. Coloco isso. Três documentos que nos ajudaram muito nesse primeiro semestre. Só vai compartilhar aí. Certo. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os planos de ensino que nós utilizamos nesse semestre, os roteiros de estudo e, por fim, as planilhas de acompanhamento de entrega. Estes três documentos, eles são documentos que se conversam. Um complementa o outro, né? Os planos de ensino aqui da escola, nós construímos eles semestral, porque a gente não sabia o que iria acontecer no segundo semestre por conta da pandemia. E isso foi bom também porque ajudou na organização do professor. Ele foi um documento elaborado com as habilidades essenciais e um campo de acompanhamento dessas habilidades trabalhadas, o que facilitou aí o trabalho por parte dos professores. Esse plano de ensino, ele está relacionado aos roteiros de estudos, porque esse roteiro de estudos, ele vem, ele apresenta ao aluno qual é a habilidade que está sendo trabalhada naquele roteiro. esse roteiro também, ele está organizado, né? De acordo com o número de aulas daquele período e tem a orientação passo a passo para como o aluno desenvolver esse roteiro. Além das indicações de materiais de apoio. E, por fim, as planilhas de acompanhamento de entrega. Vou apresentar agora um modelo, né? Um de plano de ensino aqui que a gente utilizou. Esse aqui é o plano de ensino de matemática da professora Elaine, da professora Reginalda. Esse é do sétimo ano B. Esse plano, ele tem uma justificativa da unidade, né? Por que trabalhar a matemática no sétimo ano. E aqui nesse campo tem os objetivos e habilidades avaliadas em cada bimestre, em cada mês de cada bimestre. Os professores, eles foram orientados, né? A trabalhar com as habilidades essenciais. Então, eles puderam distribuir as habilidades previstas no primeiro e no segundo bimestre dentro dos meses que iríamos trabalhar. Então, assim, ficou mais fácil ele organizar o roteiro dele. Vocês estão vendo aí que o... esse plano, ele tem aí habilidades que estão nas cores verdes e habilidades na cor vermelha. as habilidades que estão na cor verde foram as habilidades que o professor conseguiu trabalhar ao longo desse semestre. E a habilidade pintar em vermelho é a habilidade que não deu tempo do professor trabalhar. Esse semestre, a gente conseguiu trabalhar com cinco roteiros de estudos. Então, assim, não foi possível, a gente, o professor não conseguiu trabalhar todas as habilidades, então ele foi orientado a habilidade não trabalhada pinta em vermelho. Habilidade trabalhada pinta em verde. E foi muito interessante que ele casou certinho com o... Quando o professor faz esse acompanhamento das habilidades, a gente viu que a gente conseguiu dar conta de muitas habilidades. Essa em vermelho, quando o professor for construir o plano do segundo semestre, ele vai ter que começar esse plano com essa habilidade, porque ela foi uma habilidade ainda não atacada pelo professor. O plano, ele também, aí ele tem esse campo ali de habilidades trabalhadas, que o professor, à medida que ele vai construindo o roteiro, ele vem e reenche com quais habilidades que ele conseguiu trabalhar. Tem também aí, só para depois complementando esse plano, a parte de atividades prévias, atividades autodidáticas, aquela que o aluno consegue desenvolver sozinho, as atividades didático-cooperativas que o aluno consegue desenvolver. Nesse momento, a gente sabe que nesse contexto de ensino híbrido, são poucas atividades didático-cooperativas que o aluno consegue fazer, mas aí tem os grupos de estudo que o aluno realiza através do WhatsApp, os grupos de estudos pelo Google Meet que os alunos realizam, e como que são as atividades avaliativas. Temos aí, quais são os temas transversais também que o professor consegue, dentro daquelas habilidades, trabalhar, e além dos valores da escola, né, e a forma de avaliação. Tem um campo também que a gente põe as fontes de referência, né, qual é o material que o professor utiliza, e o material que o aluno está utilizando. Dando sequência, esse plano de ensino, aqui a gente colocou um roteiro de matemática, o roteiro de estudos de matemática, que ele é um desdobramento daquele plano de ensino. Ele ficou aí um pouquinho apertado, porque era um roteiro grande, a gente quis colocar ele inteiro para que todo mundo possa ver mais ou menos como ele está construído. Esse roteiro de estudos, ele está estruturado prevendo as três semanas, né, porque a gente estava lá com o realizamento do grupo A, B e C, então, o professor, ele distribui a atividade ao longo de três semanas. Então, esse roteiro, ele é dividido em partes. a parte um, correspondendo, por exemplo, a três, quatro aulas, parte dois, três ou quatro aulas, então, ele distribuiu esse roteiro em partes, facilitando, assim, que o aluno entenda a questão da carga horária, que ele deve, a carga horária que ele deve cumprir. Então, o professor ali, ele apresenta os objetivos, né, as habilidades que são avaliadas, o objetivo daquela aula, ele faz uma introdução teórica nesse plano, porque a gente sabe que, dependendo do material que o aluno vai utilizar como fonte de pesquisa, ele não, ele vai precisar de uma fundamentação teórica para ele conseguir desenvolver esse roteiro. Então, a gente orientou os professores que utilizassem ao máximo o material que o aluno pudesse ter em mãos, porque a gente está, aqui a nossa escola está inserida aqui na cidade de São Bento de Salcair, e nós temos, na nossa escola, a gente tem aproximadamente 600 alunos. Desses 600 alunos, aproximadamente 70% reside na zona rural, em regiões onde o sinal de telefonia ou o sinal de internet é muito ruim. Então, eles dependem muito desse roteiro de estudos para eles darem continuidade ao estudo, porque nem todos conseguem acessar o centro de mídias e não conseguem pesquisar na internet essas atividades. Então, esse roteiro de estudos, ele veio ajudar muito o aluno nessa questão de conseguir desenvolver essas atividades. o professor, ele tem um cuidado de não indicar fontes que o aluno precise da internet para poder desenvolver. Esse roteiro de estudos, ele também, ele é postado no Classroom, a escola, a escola usa o Classroom, mas a gente tem aí aproximadamente 50% dos nossos alunos retirando esse roteiro impresso. Então, ele precisa ser muito bem estruturado para que o aluno consiga desenvolver um estudo com mais autonomia. Então, esse aí é o roteiro de matemática, que veio desdobrado ali daqui do plano de matemática. A professora, ela faz essa introdução teórica e ela indica para o aluno o caderno Aprender Sempre. Então, quais são as páginas ali do caderno Aprender Sempre que ele tem que fazer? A gente sabe que o caderno Aprender Sempre, ele não traz essa fundamentação teórica, então o professor precisa colocar isso no roteiro de estudos para que o aluno consiga desenvolver e a gente está tendo excelentes resultados nas entregas das atividades. E como que a gente faz o acompanhamento aí das entregas? Através de uma planilha de acompanhamento. Existe uma planilha para cada roteiro de estudos. Então, a gente consegue acompanhar em qual roteiro o aluno não entregou, então a gente sabe qual habilidade esse aluno não desenvolveu e que precisa ser retomada depois, quando ele aparece aqui, quando ele vem retirar impresso ou quando o professor ele realiza a busca ativa. Então, o Jorge ele vai apresentar agora essas planilhas de acompanhamento. A gente vai compartilhar ela aqui. só esperando mudar aqui a tela. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, né, então, temos como exemplo aqui o roteiro 1 do sexto ano B, né, então aqui a gente tem uma visão geral, né, dessa sala, quais roteiros foram entregues e quais não foram não foram entregues, facilitando muito a busca ativa tanto da escola como do professor coordenador da sala. Então, temos aqui o controle aqui na barra vertical por aluno de quantos por cento foi que ele entregou nessa sala, né, nesse roteiro, escuto. E aqui horizontalmente temos o controle de entrega por disciplina, né, então esse amarelo já está mais próximo, sendo um amarelo mais próximo do 100%, o rosinha mais distante, né, ou inferior a cinquenta por cento. Então, aqui é um exemplo do roteiro 1, né, então, depois temos um consolidado, então, cada amarelo aqui, né, na parte inferior aqui do Excel é uma sala, então temos tanto desde o ensino fundamental 2 até o nosso EJA, né, no final no final temos um compilado por roteiro, então temos outra visão geral por sala, só atualizar aí a tela, então temos um compilado aqui por roteiro, né, então temos uma visão geral por sala, né, de porcentagem de entrega, e esse vermelho aqui no primeiro gráfico, uma porcentagem total, né, do primeiro roteiro da escola, então, nós vemos que no primeiro roteiro nós atingimos acima dos cinquenta e cinco por cento de toda a escola, do segmento do fundamental, né, e aqui no gráfico de baixo temos a entrega, né, uma comparação do que foi entregue e ainda do que falta ser entregue, tá, então temos esse compilado do ensino fundamental, um compilado daí do ensino médio também referente ao primeiro roteiro, e para finalizar, temos, é, elaboramos, né, um outro consolidado semestral agora, só esperando atualizar a tela, né, então, temos agora uma visão geral do semestre, onde percebemos, então, o roteiro um e o roteiro dois foi, é, referente ao primeiro bimestre, então, temos uma porcentagem de entrega de atividades de cinquenta e quatro por cento até o momento, né, sendo que no segundo bimestre, que se refere ao roteiro três, quatro e cinco, temos uma porcentagem até esse presente momento de trinta e três por cento, tá, então, temos uma análise do semestre do ensino fundamental e a análise do semestre do ensino médio, depois, um pouco aqui para baixo, né, temos a análise do primeiro bimestre de forma geral, então, temos por sala, né, exemplo, sexto A, eu sei a quantidade em porcentagem de entrega do roteiro um, comparando com o roteiro dois, e assim sucessivamente por salas, depois, temos a, logo à direita, temos a análise do segundo bimestre, então, como foi três roteiros, né, então, temos aqui, no sexto A, a porcentagem de entrega do roteiro três, do roteiro quatro, que é o laranja, e o roteiro cinco, que é o cinza, então, temos uma análise completa, por roteiro, mensalmente, bimensalmente, agora também por semestre. Esses documentos, eles facilitam, né, a busca ativa pelo professor representante, então, os professores, eles têm acesso a essas planilhas, elas ficam no drive da escola, e isso facilita a busca ativa, porque o professor consegue, falar para o pai ou para o aluno exatamente qual o roteiro esse aluno deve, o que ele precisa fazer, qual o prazo ele tem para entregar. E foi muito interessante, esses documentos nós elaboramos logo no início do ano, para organizar o trabalho da escola, e foi bem interessante que quando foi apresentado o organizador curricular, a configuração, da forma que estava o nosso plano de ensino, ficou fácil a gente ver que estamos seguindo o caminho correto, porque o organizador curricular, ele mostra as habilidades essenciais, a gente consegue ali pelo nosso plano ver que a gente está ali no que está previsto, aproximadamente no que está previsto no organizador, porque lógico que cada escola tem a sua realidade, então a gente nem sempre está ali juntinho com o organizador, mas ele fica como um orientador do nosso trabalho e a gente vê que pelo plano de ensino nós estamos no caminho certo e essas planilhas elas ajudam, estão nos auxiliando muito em todas a documentação da escola e nessa busca ativa. É isso, nós gostaríamos de agradecer aí a participação, agradecer as orientações da nossa C.A.E. a Lúcia Marlene que veio nos apoiando muito no trabalho da escola e agradecer aí a participação. Eu queria agradecer também a nossa participação, a Supervisora Lidiane, ao dirigente Luiz, pela oportunidade que nos foi dada. Parabéns, pessoal. Muito legal a apresentação de vocês, a prática que eu acompanho enquanto Supervisora da escola também, então a gente sabe o quanto essa ação e esses instrumentos têm auxiliado muito a escola mesmo. Agradeço a participação e parabenizo mais uma vez. Aproveito aqui para dizer que a nossa participação ali no chat do YouTube, muitas pessoas parabenizando a todas as escolas que já apresentaram as suas boas práticas. Agradeço a participação de vocês. E agora nós vamos para a apresentação da escola Isis de Castro Melo César com a PC Michele, que vai falar um pouquinho sobre o desdobramento da TPC e a apliquabilidade das formações dos professores nas aulas. Michele, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar e compartilhar com os colegas o trabalho desenvolvido. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Demora assim mesmo, Luiz? Não costuma demorar muito. Apareceu? Por enquanto ainda não. Você colocou compartilhar, compartilhar a tela. Isso. Aí escolheu compartilhar a tela. Tá. Daí selecionou dentro do quadradinho a tela? Embaixo ali tem que selecionar e aí vai ficar azul compartilhar e aí clicar em compartilhar. Eu seleciono. Foi? Ainda não. Quer me passar e eu coloco? Pode ser. Eu passo para você onde? Sim. Eu vou pegar aqui e já vou compartilhar, tá bom? Um segundinho. Aqui. Perfeito, Michelle. já está na tela. Michelle, você me ouve? Estou te ouvindo. Agora você pode acompanhar pela tela do StreamYards mesmo e vai me falando o que eu passo, tá bom? Tá jóia, então. Obrigada, viu, Luiz? De nada. A prática que eu vou compartilhar hoje com vocês, né, ela foi desenvolvida a partir dos encontros, né, de formação com a PCAE, a Juliana. E quando houve o momento da mudança da TPC e foi criado essa nova formação pelo PCAE, e o PAC, né, o PAC, e a nossa escola, pode passar, Luiz? E a nossa escola ficou sem o PAC, nós não tínhamos esse profissional que pudesse me auxiliar durante os momentos de ATPC. Então, surgiu um problema, né, como estar ao mesmo tempo desenvolvendo as outras ações de coordenadora e estar acompanhando todos os momentos da TPC. Pode passar, Luiz. Então, surgiu esse problema. É como acompanhar e evidenciar as ações desenvolvidas. E aí, tive a ideia, né, pode passar. Houve a ideia de criar formas para acompanhar esse desdobramento à distância, não estando presente, e fazendo o registro deles. Pode passar. Então, ainda no presencial, foi proposto ao professor que durante o desdobramento da ATPC, eles fizessem uma ficha de conclusão, né, eles discutissem aquele assunto que foi trabalhado nas ATPCs anteriores e no momento do desdobramento eles preenchessem uma ficha de conclusão de como eles poderiam aplicar aquilo na sala de aula, visto que é uma fala constante da Juliana, né, em todas as nossas formações, de que tudo aquilo que a gente conversa, que a gente compartilha de formação, ela precisa chegar na ponta, que é os alunos. Então, a maior preocupação é fazer com que essas formações atinjam o desempenho do aluno. Só que aí nós saímos remoto em março. Então, aquela ficha de conclusão, ela não era mais viável, porque estaria cada professor na sua casa. Então, foi criado um formulário. Mas o formulário por si só, ele não surte efeito. Então, eles precisavam de uma orientação mais específica. Pode passar, Luiz. E aí foi criado o cronograma de orientação. Então, aí na tela tem um exemplo desse cronograma de orientação. ele é enviado toda segunda-feira para os professores com a tabelinha da TPC semana A e semana B, o horário e o canal pelo qual eles vão desenvolver aquela TPC e no último link vem as orientações do desdobramento. Então, às vezes, eles respondem pelo formulário, às vezes, eles enviam para o e-mail, mas todas as orientações pode passar, Luiz. Todas as orientações do desdobramento, essas eram as fichas. A primeira é o modelo da ficha que era desenvolvida de conclusão e a segunda é um exemplo do formulário do Google que era enviado. Em todas elas, tanto na ficha de resumo, de acompanhamento, como no Google Forms, eles tinham que ao final preparar, pode passar, Luiz, ao final preparar uma atividade de desdobramento que fosse aplicável aos alunos ou a eles mesmos. Então, quando nós tivemos a formação com a PKI sobre a rotina, o desdobramento da semana foi, ela foi replicada aos professores, né, a formação da rotina e aí o desdobramento da semana foi que eles planejassem a sua semana, que eles colocassem dentro da semana de segunda a sexta-feira a carga horária que eles tinham e todos os afazeres que eles precisavam fazer, diário de classe, envio de roteiro, correção de atividade, devolução de feedback para o aluno, busca ativa, e que eles distribuíssem dentro, né, da agenda semanal os horários para que eles não precisassem desenvolver nenhuma atividade no sábado e domingo. Então, aí é um exemplo do desdobramento que o professor desenvolveu da rotina dele e que ele me enviou. Então, ele até conseguiu colocar ali dentro do horário dele três horariozinhos sem trabalho, porque esse desdobramento tem como função melhorar o desempenho, tanto do professor quanto do aluno. então, se o professor não se organiza, ele fica cansado e ele não dá conta da quantidade de afazeres que esse momento, né, tem nos proporcionado. Pode passar, Luiz. Esse segundo exemplo de desdobramento, na formação de análise de dados do CAED, nós levantamos as habilidades em defasagem de todas as séries, né, em português, em matemática, e foi proposto no desdobramento aos professores de todas as áreas, né, nos três dias, que eles escolhessem uma das habilidades em defasagem de português e uma de matemática, e que eles criassem um plano de aula contemplando essa habilidade de português e matemática, e que fosse aplicada no próximo roteiro enviado aos alunos, que nós enviamos o roteiro quinzenal, e pode passar. Então, essa é uma intervenção da disciplina de história. Neste outro, nós fizemos o desdobramento da TPC, que foi trabalhada, que era uma ação do MMR também, que era o uso das metodologias ativas. E aí, no desdobramento da semana, os professores precisavam criar planos de aulas utilizando a metodologia selecionada na TPC e enviar, né, atender os alunos do presencial e o remoto utilizando o desdobramento que era de metodologia ativa, que foi a rotação por estação. Então, aí a gente tem um exemplo da aula de português, que foi desenvolvida pela professora Alzira, que ela fez um trabalho de leitura da Alice no País das Maravilhas, e fez por rotação. Pode passar. Então, o propósito, né, da apresentação é dizer que o que a gente tem feito? A gente tem tentado levar na ponta para o aluno tudo aquilo que é trabalhado conosco nas formações da PCAE, Juliana, e que o melhor estímulo para a gente conseguir mudar o que não está ao nosso alcance é a gente se unir com aqueles que partilham do mesmo sentimento de mudança. E é o que nós, PCs, né, e aí a gente viu aqui todas as práticas que estão sendo apresentadas, é o que nós temos feito, buscado a mudança em prol da melhora dos nossos alunos. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Parabéns, Michele, muito obrigada por partilhar aqui conosco a prática de vocês na escola, uma delas, né, são inúmeras boas práticas, também muita gente parabenizando aí no chat. Agradeço muito a participação e que a gente dê continuidade a essas ações, todas elas no segundo semestre e que vocês possam cada vez mais replicar essas boas práticas e compartilhar uma escola com as outras. Obrigada. Na sequência, agora nós vamos para a apresentação da escola Mário Pulcão Gil Disse com o PC Anísio que vai falar para nós sobre o plano de aula com o estudo de caso que foi feito em uma TPC. Professor Anísio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Professora Anísio está aí, consegue? Boa tarde. Ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Então, deixa eu aqui compartilhar. está certinho aí, por favor? Sim, agora, isso, agora certinho. Perfeito. Bom, então, eu gostaria imensamente de agradecer por essa, mas esse momento de aprendizagem. Eu que estou, afinal, eu estou aí há dois meses na coordenação da escola Mário Bucão. deu isso muito com o apoio da Cristiane, da diretora Cristiane e da nossa PCAE, Alessandra, que muito tem contribuído aí para que, como iniciante, eu consiga fazer o meu trabalho. Essa aqui, no caso, eu sou um grande entusiasta de educação à distância. Então, o ano passado eu já falei a respeito do ensino híbrido, coloquei algumas reflexões e eu passei isso nas primeiras ATPCs com os professores, já estava, uma semana depois foi o conselho e a partir disso, a partir disso é que me deu a possibilidade de nós fazermos, repensarmos o roteiro de estudo. Bom, então, os objetivos, no caso, seria apresentar esse conceito mesmo de ensino híbrido para subsidiar aí o trabalho do professor. No segundo momento, seria propor essa reflexão porque eu acredito muito que a mudança na prática tem que passar por uma reflexão e ser internalizada. Não adianta eu apenas dizer que é dessa maneira, mas eles têm que sentir e até mesmo confiar naquilo que está sendo direito. Então, e ali nós falamos a respeito de dicas da metodologia, porque é outro fato que muito me, que acaba mesmo me entristecendo, é que usar a tecnologia não é apenas operar, e sim, essa parte pedagógica, ela precisa ser aprendida e aprendida por todos. E nesse caso, algumas dicas ali de interação, porque é outro fator que quando a gente fez essa mudança para o CMSP na transmissão, as pessoas achavam, as professores acreditavam que não poderia haver tanta interação quanto as outras plataformas. E isso foi demonstrado que não, que era apenas um mito. Bom, como eu falei para vocês, eu cheguei mais ou menos uma semana antes do conselho. E eu percebi, fui percebendo nesse conselho que eu participei, acabei participando, mas apenas auxiliado pela gestão, que os professores supervalorizavam esse roteiro. Então, o critério, o maior critério ali, a pontuação maior, seria com relação a esses roteiros. Bom, eu comecei a ouvir, anotei, observei que todo mundo valorizava mesmo, a maioria valorizava muito mais de todas as outras ferramentas. O professor, ele acabava valorizando, supervalorizando mais esse roteiro de estudos. Bom, eu fiz essa leitura e percebi alguns problemas nesses roteiros. O primeiro passo foi de chamar o professor, que eu tenho uma atenção especial em não causar desconforto. Eu chamei, conversei, dizendo, que tal, e se nós fizéssemos dessa maneira, fui auxiliando. E nessa TPC de formação uma semana antes, eu falei desse tipo de linguagem, que eu acredito muito, na verdade, nós temos duas metodologias. se eu tenho a modalidade presencial, ela é diferente da modalidade virtual. E os materiais construídos para o ensino remoto, ele tem que ser feito de maneira diferente, meio dialógico, até mesmo para suprir essa falta aí que o professor, que o aluno tem do professor. Então, para mim, é uma questão mesmo de carinho, de o professor saber, olha, manter-se presente, mesmo que distante. Então, usar uma linguagem muito mais acolhedora, isso a gente chama de acolhimento. Então, uma preocupação maior com relação a esses roteiros, nessa construção dos roteiros para que o aluno não se sinta sozinho nessa caminhada. Porque também havia um grande número ali de roteiros que voltavam em branco. então, a gente foi questionando, né, depois dessa TPC, falando do tipo de linguagem adequada, não começar apenas com, já direto, né, no assunto, então, essa questão mesmo de tornar-se presente, olá, sou professor, como é que você está? Então, a mudança nessa construção desse roteiro. Bom, para que isso, para a gente é meio complicado, né, falar, tem que ser dessa forma, né, e as pessoas não acreditarem nisso. Então, o que eu fiz? Depois de nós termos essa formação a respeito da linguagem mais adequada para o ensino remoto, para a construção desses roteiros, eu preparei, no caso, um roteiro de estudo, um roteiro de estudo referente a um sexto ano, tá, em que o professor Anísio, né, que ele aciona no sexto ano A. Bom, e coloquei aqui atividade, tá, e depois passei, passei, né, olha, vocês são os alunos, vocês conseguem perceber, né, quais são as dificuldades, quais são os prováveis erros aí que nós temos nesse, nesse roteiro, bom, e depois disso, eles puderam sim observar, por exemplo, ali no caso, no CMSP, acessar esse repositório, e muitos roteiros ali não tinha essa questão, acesse a aula, a aula que fala sobre o tema X, por exemplo, e não tinha, ali, esse carinho, esse cuidado em dizer, olha, ela se encontra no dia, tá, ou até colocar um link para facilitar, né, e como resultado, nós tivemos aí, primeiro, roteiros bem mais elaborados, e eles chegavam, né, olha, agora eu usei aqui, eu me comuniquei com esse aluno, porque para mim, esse, não deve ser apenas, o roteiro de estudo, ele não deve ser apenas um papel, tá, um documento, eu acho que nós, com pequenas ações, né, nós podemos nos tornar bem próximos a esse aluno. Bom, como resultado aí, nós tivemos, primeiro, um aumento significativo nessa entrega de roteiro, a devolução de roteiro em branco diminuiu, nós tivemos também um aumento, um aumento sobremaneiro aí, com relação às notas do segundo bem-mestre, e, e o professor acabou aderindo mesmo essa questão de que o roteiro, ele não serve apenas, ah, é apenas aí um trabalho a mais, é apenas algo burocrático, eu acho que é um, ele deixa, né, no caso, não é apenas um documento burocrático, mas ele serve, sim, como uma forma de você estar próximo desse aluno, e tiveram professores até que, sabendo, antevendo essas dificuldades, que o aluno provavelmente enfrentaria, olha, nós estudamos esse tema em X, lá na aula X, se você não se recorda, aí colocava uma explicação, então, acho que isso, né, são, é uma, é uma demonstração para mim de carinho com o aluno, de respeito, por saber que esse momento é muito complicado, tá, e mesmo, assim, que nós estejamos aí bem distantes, né, os alunos estejam distantes da escola, a gente pode, com pequenos atos, pequenos gestos, a gente pode se tornar muito mais próximos a esse aluno. Então, seria isso, é algo bem simples, mas que, para a escola, trouxe um grande resultado, tá, e, muito obrigado, obrigado a todos, por eu, mais esse momento aí, de aprendizado. Muito obrigada, professor Anísio, parabéns aí à equipe da escola Mário Bucão, é, uma ação, como você disse, simples, mas extremamente importante, e, importante olharmos para o resultado dessa ação, né, que, que você teve ali de utilizar nesse ATPC, é, essa, essa questão de levar, né, um modelo para que fosse feito esse estudo de caso junto dos professores, uma forma de comunicação não violenta, uma comunicação muito agradável e que abre, né, a possibilidade das pessoas olharem para aquilo que estão praticando de uma forma diferente. diferente. Parabéns pela ação, temos também aí muitas pessoas participando do chat, enviando os parabéns para essa ação, para a escola, para a equipe, né. Muito obrigada pela participação e nós vamos agora para a apresentação da escola Pedro Silva, com a PC Gislene, seja bem-vinda, que vai falar um pouquinho sobre o PETA, o plano de ensino, o plano de aula, o padlet das ações pedagógicas, o drive e a planilha de acompanhamento dos alunos. A palavra é sua, Gislene. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos. É um enorme prazer poder compartilhar as práticas da unidade escolar Pedro Silva. Essas ações, elas foram fomentadas a partir do projeto de acompanhamento pedagógico formativo com a formadora a PCAE, a Juliana e a Masaki, que foi uma parceria de muito sucesso aqui na nossa escola. Então, foram três ações. Pode passar a primeira. Obrigada. A nossa primeira ação foi a partir do documento, do guia do ensino híbrido, que veio o plano de aula, que deveria detalhar mais as ações do professor. Então, quando chegou pra que a gente pudesse implementar na nossa escola, já que dava todo o panorama, né, de todo o trabalho que o professor iria desenvolver, né, sendo assim, quantas aulas que eu tenho no mês, quantas, quais as aulas que eu teria que fazer as avaliações, quais as aulas que eu deveria desenvolver assim, que seria semana da minha recuperação. Então, ficou bem detalhado, né, em cima de tudo das semanas, fazendo, elencando todas as habilidades essenciais, quais os conteúdos que eu deveria trabalhar, qual a metodologia, como que eu poderia proceder, o procedimento que o aluno iria fazer, tendo em vista os alunos que estão no presencial, tendo em vista dos alunos que estão no ensino remoto. Então, quando veio, né, que foi apresentado através do guia do ensino híbrido, que a Juliana trouxe aqui pra nossa escola, e, então, nós já aglutinamos um plano de aula com mais um plano de ensino, porque seria um detalhamento do plano de ensino, então, ele se tornou um só, foi unificado, então, ele foi batizado aqui, pelos professores, pela professora Cláudia, com o nome de Peppa, então, ficou a Peppa, a Peppa é o nosso plano de ensino e plano de aula, então, ele dá toda essa visibilidade por semana, né, o que o professor vai trabalhar, quais as habilidades, quando ele tem esse panorama, ele consegue não se perder em relação às habilidades, então, se eu tenho tantas habilidades que eu tenho que desenvolver durante o BIMES, como que eu vou distribuir da melhor forma pra que eu possa contemplar o meu aluno, então, foi bem bacana dar um pouquinho de trabalho, né, com certeza, porque há um detalhamento, mas nisso, o professor também, esse planejamento, ele já consegue ter uma visibilidade melhor do que ele vai trabalhar durante o BIMES, então, foi muito assertivo esse Peppa pra nossa escola, essa foi a primeira ação, pode passar, por gentileza, a segunda ação também foi assim, sempre nós temos muitas práticas exitosas, que um professor faz, outro professor faz, antes nós compartilhávamos no grupo, do grupo do WhatsApp, nosso grupo pedagógico, então, todas as práticas iam sendo compartilhadas aí, desde o ano passado, quando começou a pandemia, que nós tivemos várias práticas que foram inspiradoras, e que acabaram inspirando outros professores também a realizar, quando nós iniciamos a questão também das metodologias ativas, então, foi um sempre dando ideia pro outro, e isso, eu via que surtia muito efeito, nós compartilhávamos também, anteriormente, nas horas de, nas reuniões de ATPC, então, depois, quando chegou a pandemia, ficou mais nos grupos de WhatsApp, e só que ali acaba se perdendo, né, por conta de ser um celular, e às vezes tem um volume de informações, e acaba recetando, enfim, acaba se perdendo esse trabalho que é muito inspirador para os professores, então, veio o pedlete, então, quando eu vi toda essa prática, eu falei, nossa, que bacana, né, porque ali seria dando visibilidade para todas as ações que a escola está desenvolvendo, qualquer pessoa com um link, né, pode compartilhar e ter essa visibilidade, é muito importante, tudo que a gente faz, a gente torne evidente, e que possa também inspirar os outros, né, um inspirando o outro com a sua prática, então, foi montado o pedlete, então, o pedlete já começou com as ações do MMR, que são ações que nós sempre temos que estar reunindo, a partir do plano de melhoria, para que nós possamos compartilhar nas reuniões de N3, então, ali já ficou até mais prático, porque ali já vai sendo elencado, né, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas e vão sendo postadas, e ficou muito bacana isso. A semana de estudos intensivos, que foi já evidenciado, todos os professores, né, a partir de um cronograma que nós realizamos, para que pudéssemos cada um fazer realmente mesmo acontecer essa semana de uma forma diferenciada. Também, foram muitos trabalhos muito bacanas, inspiradores, motivadores, e que os alunos amaram. Práticas de leitura, que a professora Rosângela também desenvolveu, professora Isa, de língua portuguesa, e também o material de ATPC. Então, muitas vezes eu mando por e-mail, depois acabava mandando pelo WhatsApp, mas ali ficou o painelzinho, né, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, ah, eu não achei, já sabe aonde achar o material também. E também, é que daí não coube, né, que eu fiz o print da tela, mas teve a culminância das eletivas, todos os trabalhos que foram realizados, de todos os professores, foi colocado ali, né, na coluna, ficou bem bacana também, e os trabalhos interdisciplinares, todos que vão acontecendo, a gente vai colocando. Então, o TED-LET, ele ficou também é um painel-amostra de todo o trabalho pedagógico desenvolvido na escola, é inspirador, porque um vai passando para o outro, e vai olhando a nossa intenção, como nós começamos há pouco, é divulgar para os alunos também, para que eles possam ver que a participação deles é muito importante, e sempre fazendo da melhor forma, para que eles se sintam valorizados e pertencente ao ambiente que eles estudam. Pode passar, por gentileza. E a terceira ação, que é o o Google Drive, o nosso Drive. Pode passar ao próximo, por gentileza. O ano passado, quando iniciou a pandemia, então, foi o maior desespero para poder a gente conseguir se organizar, para poder fazer da melhor forma e dar transparência para a diretoria de ensino, de todas as ações que estavam sendo realizadas. primeiramente, nós fizemos o mapão. Então, o mapão, por quê? De repente, fechava a sede e daí nós não tínhamos como consultar, né? Tínhamos, eu teria, mas todos os professores para poder ver o que cada aluno estava fazendo dentro de cada componente curricular. Então, o aluno participou desse componente, não participou desse, participou desse, então ficava assim muito, a gente a princípio ficou fazendo em papel e os papéis começam a ficar muito tumultuados. Então, quando a gente conseguiu realizar essa transparência, vendo qual a participação do aluno, quais componentes curriculares que ele engajou, a nota e mais o percentual de participação, nossa, foi muito gratificante. Esse foi o primeiro passo que foi, assim, eu fiquei muito feliz em relação a isso. Todos os professores, porque a gente conseguia dar essa visibilidade da escola. Dando continuidade, por gentileza, pode passar para o próximo. E, linkando no mesmo mapa, no mesmo drive, né? Nós temos o percentual e por componente curricular para dar uma maior também visibilidade, quais os componentes curriculares que houve mais engajamento. Então, ali, através do gráfico, né? Vendo as colunas azuis, que houve o engajamento maior e os, as colunas azuis menores, menor, o engajamento que está em vermelhinho, que foram os alunos que não participaram. então, aqui a gente tem o número de cada, de cada, de cada componente curricular, quantos alunos participaram, quantos não participaram. Também ficou muito bacana, são, assim, a questão da visibilidade. Mas, ainda faltava alguma coisa. Então, estava completo, até naquele momento eu estava feliz, mas depois eu, depois que nós conseguimos, assim, terminar essa parte, ainda ficou faltando alguma coisa. Então, eu falava, está faltando a gente saber agora se o aluno participou do centro de mídia, se ele realizou a AP, se ele fez a AD lá a princípio, quantas tarefas que ele está fazendo, e a gente também estava ali no papel, monitoramento, o professor conselheiro, ele era encarregado de fazer esse monitoramento para poder a gente fazer a buscativa, ir atrás desse aluno, fazer com que ele realizasse os que estavam aqui frequentes, mesmo assim, a gente tem que fazer esse monitoramento, organizando os cronogramas na sala de leitura, de informática, né, porque, só uma característica aqui da nossa escola também, é que nós, a nossa comunidade é rural, e tem muitos que moram em lugares muito afastados, onde não há sinal de internet, né, sinal de telefone, então, a internet aqui, é, às vezes, eles têm um celular, mas eles não conseguem ter esse sinal, então, muito dessas ações de, da parte online, é tudo realizada na escola, então, isso também dava uma angústia, pode passar, por gentileza. então, a partir também do, do ensino híbrido, né, do guia do ensino híbrido, veio uma sugestão de monitoramento dessa, dessa parte que justamente me angustiava muito, então, nós fizemos uma adaptação, né, para ficar bem a carinha da nossa, nossa escola, e para poder a gente entender, saber se o aluno, ele está indo presencial, ele tem um dispositivo em casa, ele tem um celular, ele tem um computador, poucos, né, computador é raro, normalmente, celular tem ou não tem um celular, ele realiza um agendamento, poder vir aqui na escola, após o período de, da aula, né, num contraturno, sendo que nós também temos muita dificuldade em relação a isso, por conta desses alunos que moram muito longe, eles utilizam o transporte, então, muitos não conseguem fazer esse agendamento para poder vir até a escola e realizar toda essa parte tecnológica, né, usar a internet da escola, poucos, né, os que moram aqui perto, começaram, assim, a gente começou a fazer com que eles entendessem essa necessidade de fazer esse agendamento, depois, acompanha as aulas, realiza as tarefas do centro de mídia, então, lá, ah, ele fez uma de 112, não, quantas que ele fez? Ele fez cinco de 112, então, vamos lá, então, temos que cobrar esse aluno, fazer essa busca, né, essa busca ativa, cobrar, fazendo com que ele realize, isso, porque às vezes ele fala, ah, eu fiz, mas quantas que você fez? Ah, fiz algumas, ah, mas eu já fiz, não, você tem que completar, tem um total de atividades, de tarefas que tem que ser contempladas, então, o aluno, ele começou a entender que não era ele realizar uma ou duas, ele tinha que ter, realizar todas as atividades, né, as tarefas do centro de mídia, e quando a gente começou a fazer esse acompanhamento, a cobrança foi maior, e, obviamente, nosso resultado também melhorou muito, não só nas tarefas do centro de mídia, mas como, é, a realização das APs, né, da DE, da sequência digital, então, tudo isso foi elencado nessa, nessa página, que o professor conselheiro, ele ficou responsável de fazer esse preenchimento, porque, como são tantas salas de aula, né, se todo mundo fica, para fazer tudo, fica muita coisa, mas se o professor conselheiro, cada professor, fica engajado de realizar uma página, não pesa para ninguém, fica uma transparência da sala, fica muito bem organizado, e, um professor que tem lá, um professor que tem lá, as 14 salas da, da unidade escolar, ele não vai precisar monitorar as 14 salas, é, entrando no sistema, ele vai só consultar a partir do drive, clicou ali na página, ela, ele já tem todos os resultados que ele precisa, para poder contemplar as notas, fazer um, porque a partir das atividades realizadas, os professores utilizam para poder também realizar mais uma nota, então, fica muito mais fácil, então, veio para poder auxiliar o professor, cada professor teve esse engajamento, né, de, de pegar a sua sala e fazer essa transparência nessa página do professor conselheiro, então, mais uma ação lá, o aluno, ele, ele tem, ele possui laudo, porque muitas vezes o professor, a gente passa, né, quais são os alunos laudados, que tem que fazer as atividades adaptadas, mas aí, o professor, às vezes, passa, tanta informação, tanta coisa, ele passa, ali não, ele já tem todo, toda a transparência, olha, esse aluno, ele possui laudo, aí eu preciso fazer, então, atividade adaptada para esse aluno, então, a partir dessa página, nós conseguimos potencializar mais ainda a questão do monitoramento, né, e o resultado foi muito positivo, porque nós aumentamos muito os nossos acessos online, que a gente tinha muita dificuldade com isso, a princípio, né, por conta deles ainda não entenderem, em relação também à não utilização do recurso tecnológico em casa, então, eles dependem tudo da escola, então, a maioria dos alunos, eles ainda precisam desse apoio aqui na unidade escolar, e é isso, gente, obrigada pela participação, pode passar o outro, e foi um resultado muito bacana para a nossa escola, obrigada, obrigada a todos. Parabéns, Gislene, e toda a equipe da escola Pedro Silva, reforçando mais uma vez muitos comentários na minha chat, dando os parabéns para a escola, para a equipe, muita gente falando sobre o uso do Padlet, que é um uso excelente, e essa ferramenta, ela permite um registro claro e disponível para toda a comunidade, dando os parabéns, e a escola Genésio aqui fazendo um comentário que eu vou destacar, que parabenizando a todas as escolas pelos trabalhos apresentados, e que demonstram a expertise e particularidade de cada uma na solução dos seus desafios, muito isso mesmo, cada escola encontrando as suas soluções, os seus caminhos aí. Parabéns, obrigada, Gislene, agradeço a participação, e agora nós vamos para a apresentação da escola Teixeira Pombo, com a Caroline e o Adriano, que vão falar conosco sobre as planilhas de acompanhamento de buscativo dos alunos. Bem-vindos, Caroline e Adriano, a palavra de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Ana Carolina Teixeira, que é da Escola Fim da Vida de Tiracombo, juntamente com o Alessandro. A nossa equipe, ela é composta pela diretora Maria Lúcia, pelo vice-diretor Tiago Bueno, pela vice-diretora Juliana Teixeira e também pelo vice-diretor Bruno César. Na coordenação somos Alessandro e eu, mas a gente tem uma conta com os proteques que são os nossos meninos, que nos ajudam bastante com a questão de organização, de educação. Desculpa atrapalhar a apresentação de vocês, é que eu acho que vocês dois estão no mesmo ambiente e aí a fala de um está entrando no microfone do outro. Se enquanto um estiver falando, o outro deixar o microfone desligado, ficaria melhor o som para nós. Obrigado, viu? Desculpa o incômodo, desculpa atrapalhar. Tranquilo. Agora está melhor? Perfeito, agora. Maravilha. Hoje a gente vai contar com a participação de um dos nossos proteques, que é o Adriano, porém essa planilha, ela foi construída juntamente entre a coordenação, a equipe gestora e todos os proteques. Por quê? Nós tínhamos diversos materiais todos separados, né? Diversas formas de acompanhamento, assim como as outras unidades escolares têm. Então, acompanhar as ADEs, as APs, sequências, se o aluno está fazendo centro de mídia, se o aluno está realmente realizando as tarefas, se ele está com dificuldades, se ele tem acesso à utilização do WhatsApp, para a entrega de roteiro, se ele está retirando o roteiro impresso. Tudo isso a gente tinha fragmentado. Aí veio uma discussão com a equipe gestora, para nós criarmos uma planilha que tivesse tudo isso, compilar tudo isso. Partimos, aí então, para a nossa PC, professora Ana Paula, que é uma proteca aqui nossa, e ela fez a criação da planilha de maneira bem simples, só que essa planilha, ela nos ajudou muito com relação à questão de avanços e melhorias no acompanhamento escolar dos nossos alunos. Essa sugestão, ela veio junto com o nosso antigo PECAI, que é o Bruno, né? E quando a gente chegou a mostrar isso para a Shanaim, que é a nossa PC aí agora atual, ela gostou bastante, ela entendeu prontamente a planilha também, e isso faz com que a gente consiga acompanhar o rendimento escolar do nosso estudante, aluno por aluno. Isso facilita muito na questão da busca ativa, né? A gente ter um contato com o estudante, aquele aluno que não tem a tecnologia, aquele aluno que, de repente, nós temos que fazer visita na casa para entregar o roteiro, para ele explicar para ele como entrar no centro de mídia, como que ele faz para acompanhar as aulas online, tá? Também facilitou muito a questão da visualização dos resultados de avanço semanalmente. Então, durante toda a semana, a gente alimenta essa planilha, na sexta-feira a gente vê o quanto esse aluno ele conseguiu progredir, por exemplo, tá? Ajudou também os nossos professores a identificarem aqueles alunos que têm um baixo rendimento, tanto nas ADEs, quanto nas APs, na sequência, qual o maior ponto de fragilidade que eles têm de trabalhar no trimestre, né? Também identificamos com mais a agilidade, né? As defasagens nesses instrumentos externos, justamente. Ah, o meu aluno, ele realmente não entendeu a questão ou ele não desenvolveu essa habilidade, né? Uma questão de leitura e interpretação ou é uma questão que o aluno não conseguiu desenvolver aquela habilidade que está sendo necessária na questão. Também observamos, né, que os alunos que estão vindo aqui no presencial, eles estão tendo um rendimento muito maior e isso faz com que a gente tenha uma força até maior, né, pra falar com o aluno de que ele vir na escola, de que ele fazer esse acompanhamento, que ele faz uma recuperação durante o período de aula, né? Retomada dos conteúdos, as habilidades de suporte, né? Pra depois desenvolver as habilidades essenciais que ele necessita naquele ano sério, também fica muito mais fácil da gente conseguir conversar e explicar isso pro aluno. E também a gente consegue evidenciar os alunos que são destaques, né? Destaques positivos e destaques negativos em cima da questão do buscativo. Bom, essa daqui é o primeiro modelo que a gente teve, né, de planilha. E aí, em seguida, eu vou parar aqui, porque daí eu tenho que colocar o som pro Adriano. Um instantinho só. Não, não sei o que pode ficar na tela. Bom, novamente, boa tarde a todos. Vou pedir só pra Carol voltar no slide anterior. Como a Carol já tinha dito, né, essa planilha nasceu com o intuito de unificar informações e facilitar tanto a buscativa quanto a visão dos professores em relação a se os alunos estão realizando ou não as atividades no centro de mídias, se eles estão acessando, fazendo as atividades da plataforma CAED. Então, essa é a primeira carinha da nossa planilha. A gente buscou primeiro no começo só as atividades do centro de mídia e essa porcentagem. E conforme as necessidades foram aparecendo, a gente foi implementando essa planilha. Foi complementando ela. Então, no começo, essa era a carinha dela, mas a gente tinha uma grande dificuldade pela quantidade de alunos, quantidade de salas, em preencher isso daí. Isso tudo era preenchido à mão. Então, a gente resolveu fazer algumas modificações pra tornar essa planilha mais inteligente. Então, pode passar, Carol. Como a gente já tem, lá saindo da sede, esses dados, eles conseguem ser exportados no Excel, a gente resolveu criar um banco de dados, tá? Pode passar também, Carol. Esse banco de dados aí já sai da sede assim. Então, a gente vai lá, dá exportar pra Excel, ele gera uma planilha Excel, e dessa planilha Excel, a gente só cola na nossa planilha, na aba banco de dados. Pode avançar, Carol. Que é essa aba aí, ela tá assim, já coloridinha, pra todo mundo saber aonde deve colar, tá? Ele só vem, cola isso em cima, as outras abas que tem na planilha, cada uma da sua sala, ela já puxa automaticamente daí. Isso já divide, já separa a quantidade de atividades, e consegue calcular essa porcentagem das atividades que cada aluno realizou dentro do CMSP. Pode avançar. E nessa planilha aí, já é uma das abas, tá? Ela tá exemplificando, ele puxa lá daquela outra aba automaticamente, a gente perdeu todo esse trabalho manual que a gente tinha, a gente já não precisa realizar ele manualmente mais, já bem automático assim, então, a gente ganha bastante tempo pra fazer a aplicativa, a gente colocou algumas implementações, uma formatação condicional aí, que acende um farolzinho aí de verde, vermelho e amarelo, pra exemplificar, pra ver quando esse cara tá bom, médio ou precisa do alerta. Outra coisa que nós fomos colocando aí, foram as atividades do CAED. Infelizmente, hoje ainda o CAED, não é possível exportar essas informações em Excel, tá? A gente tem que fazer esse trabalho manual, copiar e colar aluno por aluno, mas a gente já deu essa sugestão, a gente recebeu a resposta que a próxima atualização vai ser feito isso, então, vai dar pra exportar do CAED também, essas informações que vai dar pra exportar com Excel, e a gente pretende também, a hora que isso acontecer, a gente já conseguir exportar e colar lá no banco de dados também, e atualizar automaticamente, então, vai facilitar muito a vida, porque aí a gente tem mais tempo pra conseguir fazer busca ativa, os professores conseguem ter uma visão mais ampla disso tudo, tá? Então, eu acho que é isso aí a ideia dessa planilha. Bom, dando sequência aqui, então, como a Adriana falou, né, então, a gente consegue visualizar a sequência 1, 2 e 3, e as APs de segundo bimestre também nessa nossa planilha. Antes aqui da parte das tarefas, né, dessa porcentagem das tarefas, também tem a questão do último acesso, que é sempre gerado juntamente com a porcentagem dos alunos. Então, se o aluno, ele já tem acesso ao centro de mídia, se ele já acessa pela sede, se ele já consegue executar as atividades, se ele tem tecnologia, se ele não tem a tecnologia, o número de WhatsApp é sempre atualizado, né, caso algum aluno perca o WhatsApp ou troque, a gente também atualiza isso. Nessa parte que tá ali, Proatec busca ativa, não é somente o Proatec, sou eu, o Alessandro, os professores, todos podemos fazer implementações ali. Podemos colocar se o aluno, ele tá tendo uma baixa participação pelo WhatsApp, se ele tá tendo uma alta participação pelo WhatsApp, pelos centros de mídias também, tá? Que é essa parte aqui que a gente tá mostrando pra vocês agora em evidência. Os alunos que são transferidos também, né, estão aí, evidenciados na planilha, né, com transferido na frente, quando é remanejado, baixa transferência, tudo isso é evidenciado em cada linha dos nossos alunos também. E aí embaixo, né, como tá aparecendo pra vocês, nós temos as seis turmas, o Novo Tec, o Novo Médio, o Segundo A, o Segundo B, o Terceiro A e o Terceiro B. E aqui, pra evidenciar ainda um último critério, né, que a gente tá recentemente colocando aí, né, é a questão dos alunos que estão em DP, né, aqueles alunos que estão em progressão parcial em alguma disciplina. E aí, isso também evidencia pros professores que eles têm, sim, alguns alunos, pra eles fazerem uma busca ativa, um corpo a corpo até um pouco mais intenso, visando que aí é uma turma de terceiro ano, né, então a gente não pode deixar esses alunos pra trás, eles têm que ser colocados também em atividade, por meio de trabalhos, pesquisas, ou até mesmo atividades que eles têm onde vir aqui fazer na escola. Tá? Em todas as águas, né, a gente consegue ver que tem o professor conselheiro, tem o nome do Proatec, que ajuda esse professor conselheiro juntamente comigo, né, na coordenação, o professor Alessandro também, e a gente acredita que dessa maneira ficou muito mais fácil, né, do professor conseguir verificar até como que tá o rendimento do aluno, tanto com ele, como de outros colegas dentro da mesma área, e como um todo, né, aquele aluno que tá em vermelho aqui, por exemplo, pra gente, no caso, a Ana Carolina do Nascimento Santos, ela tá com zero participação, zero centro de mídias, é uma aluna que é prioritária, que veio uma única vez na semana aqui na escola, mas não realizou. A gente colocou ela aqui dentro, mas não foi. Então, a gente vai fazer uma conversa com a família pra ver como que a gente vai solucionar a situação nesse vídeo em mestre que chega. Tá? Gente, agradeço, espero que tenha contribuído com todos, e é isso. Agradeço muito a participação, a contribuição aí da Escola Teixeira Pombo, mostrando, né, essa evolução de uma ferramenta que foi sendo aprimorada, devido às necessidades que foram sentidas pela escola, a importância desse trabalho conjunto, e o quanto o Proatec também veio somar as escolas aí, nessa, nesse momento de pandemia, e de busca ativa, e facilitando, e auxiliando os processos da escola. Bom, parabéns, eu vou, gostaria de fazer a leitura, né, de muitos comentários ali no chat do YouTube, mas o tempo não é suficiente pra isso, vou fazer um destaque aqui, um comentário da Michele, que fala que os trabalhos apresentados são excelentes, e demonstra o quanto estamos todos empenhados na melhoria do trabalho executado, na busca do aprimoramento educacional. E muitos outros comentários, sempre parabenizando a escola. Agora, na sequência, nós teremos a apresentação da última escola, Escola Yolanda Bueno de Godói, com o PC Manuel, que vai falar conosco aqui sobre a observação, a sala de aula, o plano de aula e o engajamento dos professores na ATPC. Bem-vindo, professor Manuel, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos, espero que todos estejam aí muito bem. Sou o professor Manuel Carlos, coordenador da escola Holanda Bueno. Quero agradecer o convite para estar socializando com vocês um pouco o trabalho aqui da nossa escola, o trabalho da coordenação aqui da nossa escola. Aproveito, dou continuidade à minha fala, com a conclusão da fala da professora Lidiane, da escola Dirce Aparecida. quando ela conclui lá, dizendo que esse momento de formação que nós, coordenadores, temos, com os PCAEs, que acompanham a cada escola, para nós é um momento único, realmente é esse momento único que nós temos, a gente está aí finalizando hoje, um primeiro semestre, um primeiro semestre bem turbulento em relação a tantos afazeres que a coordenação pedagógica teve durante esse período. Eu acho que esse momento de acompanhamento pedagógico, formativo, com os PCAEs, acho que é um momento que o coordenador está tendo para parar um pouco, para refletir um pouco, para ter, assim, um pouco a organização daquilo, da demanda que ele tem pela frente, com as pautas formativas que vêm aí, eu acho que isso está agregando e somando muito no trabalho da coordenação pedagógica, tá bom? Eu sou acompanhado pela PCAE Juliana, um grande abraço para ela, estamos ouvindo também, Luiz, pode passar, por favor? Assim, no meu entendimento, eu pensei tanto nesses afazeres tantos que a gente está tendo aí nesse período, o impacto que está tendo esse trabalho do PCAE na vida da coordenação pedagógica. Então, eu pensei muito nisso, nessas boas práticas, esse impacto que está tendo essa formação no nosso trabalho de coordenador no dia a dia. A Juliana, ela começou uma das acompanhamentos, com uma reflexão, como de costume, ela trouxe essa música ou essa letra do Arnaldo Antunes com o Paulo Tati, que é o seu olhar, e nós fizemos uma reflexão inicial sobre essa música aí. Pode passar, Luiz, por favor? A partir dessa música, eu comecei a pensar muito essa questão da coordenação, a partir dessa mensagem, né? Então, eu comecei a pensar assim, né? O seu olhar melhora o meu no potencial da observação de sala de aula, né? O que que esse acompanhamento trouxe, né? Que está me ajudando, está colaborando muito na minha prática aqui dentro da escola, tá? no potencial da observação da sala de aula. Pode passar, Luiz, por favor. É a questão do protocolo, né? Da observação, né? Que foi apresentado, né? Para nossos coordenadores, que tem essa ideia do ensino híbrido, né? Desse acompanhamento do ensino híbrido. No início do ano, eu fiz algumas observações de aula, mas aquele protocolo antigo, então, a gente não tinha muito uma noção de como está observando, por exemplo, uma atividade remota, uma aula remota, tá conversando com os professores em relação a essa devolutiva, tá? Dessas atividades remotas, também numa observação de sala de aula. Eu acho que esse protocolo, né? De observação, né? Que foi apresentado para nós, está sendo assim uma boa prática, é um bom instrumento, acho que está facilitando bem também a nossa vida para a gente estar fazendo essa observação através desse ensino híbrido aí, tá bom? Pode passar, Luiz, por favor. Seu olhar melhora o meu na gestão também da sala de aula, na gestão da ATPC, tá? Por quê? Tá? Eu estava, assim, com uma dificuldade, tá? Em relação um pouco a essa questão, né? Da ATPC, ela remota, tá? Para estar fazendo todo esse acompanhamento, né? Dos professores. Luiz, pode passar, por favor. aí veio, né? Conversando com a Juliana em uma dos nossos acompanhamentos, né? Ela me apresentou essa reflexão sobre a importância, né? Do PC como gestor da ATPC, né? Então, o que foi muito importante para mim, né? Dois itens, né? É óbvio, foi uma pauta toda, mas dois itens que eu tiro como reflexão dessa pauta, né? Do papel do coordenador e que me ajudou bastante nessa situação foi, né? O acompanhamento do desdobramento, né? Das ATPCs, né? A gente estava tendo um pouco de dificuldade com isso. E também na questão dos professores estarem, né? Fazendo essa aplicação das ATPCs em sala de aula, né? Como que estava sendo esse acompanhamento? Como que isso estava acontecendo, né? Como que o professor estava passando por uma ATPC da unidade escolar, passando por uma ATPC da diretoria de ensino, passando por uma ATPC, né? Do centro de mídias, né? Como que estava a aplicação disso tudo que ele estava aprendendo dentro da sala de aula? A gente começou a fazer um acompanhamento disso daí também, conversando com os professores, né? Eles vão dando, assim, esse retorno, tanto, né? Aqueles que estão dentro do ensino presencial, também, né? Do ensino remoto, tá? Para a gente poder estar fazendo um acompanhamento. Então, eu penso que foi, assim, um grande ganho, né? Também para a coordenação, né? Principalmente para mim, para a gente poder estar refletindo um pouco sobre essa questão e ter mais essa estratégia de acompanhamento, aí, também dos professores, tá? Pode passar, por favor? O seu olhar melhora o meu na elaboração do plano de aula, tá? Aqui, né? Nós, devido a toda a circunstância que a gente está vivendo em relação à pandemia, né? Nós estamos solicitando aos professores um plano, né? Que é um plano de ensino, né? Que é bimestral, né? Então, eles fizeram um plano de ensino do primeiro bimestre, de acordo com o modelo que a gente já tinha aqui, que nós utilizamos no ano passado, tá? Aí, o que que aconteceu, né? Bem próximo, lá, do final do primeiro bimestre, para início do segundo bimestre, a Juliana, no acompanhamento, ela trouxe a ideia, né? Desse outro plano, né? De ensino, do qual até a professora Gislene já apresentou aí, né? Apelidando com o PERPA, né? Esse plano, tá? Pode passar, Luiz, por favor? Aí, esse plano, ele traz o quê? Tá, Luiz? Pode passar também, por favor? Ele traz, né? Aqui já está um pouco o modelo da nossa escola, um pouco a carinha da nossa escola aqui, ele traz a questão das aulas, né? Ou das atividades presenciais e também das atividades remotas, né? Foi um plano muito bem aceito aqui pelos nossos professores, tá? Um plano bem simples, bem prático, tá? E é onde o professor, ele pode, ele pode estar ali fazendo acompanhamento dele, né? Aqueles professores que estão, né? No presencial, mesmo assim, eles têm que fazer todo o atendimento remoto, né? Então, eles estavam tendo até um pouco essa dificuldade, né? De fazer esse casamento entre as duas modalidades, né? Então, aí, com esse plano, ficou mais simples, né? Por quê? Porque ele coloca ali o que ele vai fazer dentro de uma atividade presencial e, ao mesmo tempo, como que essa atividade presencial, ela pode estar fazendo atendimento remoto, né? Daqueles alunos que estão em casa ou de uma atividade que está sendo postada no Class 1. Então, os professores conseguiram ter essa visão, né? Das duas modalidades ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Então, né? Esse plano, eu acho que assim, foi a prática, a estratégia bem mais exitosa, né? Que eu vi, né? Que foi um resultado bem prático, né? Bem simples, bem aceito aqui pelos nossos professores. Eu acho que facilitou também muita vida da coordenação pedagógica, porque você pega um plano desse, você tem a visão de um todo, né? Daquilo que o professor, ele precisa estar desenvolvendo aí no seu dia a dia, tá? Então, acho que foi assim, um grande ganho para nós, dar também esse plano de aula, né? Trazido aí, né? Pela PECAI Juliane, para a gente poder estar fazendo esse acompanhamento aí também, né? Com os nossos professores, tá bom? Pode passar, por favor, Luiz. E aí eu já vou encerrando, né? Dizendo assim, né? O seu olhar melhora o meu através do acompanhamento pedagógico formativo, tá? Luiz, pode passar, por favor? E quero agradecer aí, principalmente a Juliane, né? Muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado aí pelo acompanhamento, e muito obrigado aí pelas formações, né? Pelo tempo que a gente passa aí juntos, né? E isso está agregando muito no nosso trabalho, né? Eu acho que também no trabalho de todos os coordenadores aí. Obrigado, Manoel. Parabéns por todas as ações apresentadas e realizadas na escola, parabéns a toda a equipe da escola de Holanda, e temos muitos comentários aqui no chat, então vou fazer a leitura de alguns, enquanto vocês estão vendo aí o link que está sendo colocado no chat, mas que vocês também foram, receberam já no comunicado, para votar indicando a escola, a prática que vai representar a diretoria de ensino no webinário do Polo 13, que deve acontecer no segundo semestre, e agradecendo imensamente a participação de todas as escolas, das dez escolas que se apresentaram aqui hoje, foram selecionadas, indicadas pelos pares, pelos próprios PCAs, cinco escolas, uma em cada agrupamento, no webinário feito em cada agrupamento com os PCAs, e também cinco escolas indicadas pela diretoria de ensino que se apresentaram aqui hoje. Eu vou destacar aqui o comentário da Gislene, que fala parabéns a todos os PCAs pelos trabalhos realizados, essa replicabilidade é muito importante para que possamos nos inspirar em novas práticas. e também temos o comentário da professora Maria Lúcia, que parabeniza todas as escolas, o supervisor Mirro, que diz que orgulho, um trabalho primoroso de toda a equipe da escola, Manoel é top, o link já está no chat para vocês, então em alguns minutos eu já mostrarei a tela aqui com o resultado. Temos ainda comentário da Alessandra, PCNP de Língua Portuguesa, aos parabéns a todos os envolvidos no trabalho da escola Yolanda Bueno, excelente. Nosso dirigente Luiz Gustavo, quantas ações maravilhosas, parabéns a todos. Todas as escolas receberam o link, então cada escola, ela tem o direito a um voto, em uma prática, então no total aqui nós vamos ter 42 escolas que estão nos assistindo, inclusive as escolas de tempo integral, de ensino integral, e então um voto por escola, por favor. Estamos aqui com alguns destaques, né, de alguns comentários. aguardando um pouquinho, até que todos os votos sejam enviados. A diretora Gabriele Guazelli Gamba, lá do, da escola de Campos do Jordão, que eu acompanhei por um bom período, saudade, Gabriele, ela agradece a tarde rica em conhecimento, parabéns a todas, todas as apresentações aqui, trabalhos excelentes. Vamos ver, nós temos até o momento 30 respostas, aguardando ainda algumas escolas que estão votando. Supervisora Denise, parabenizando a todas, PCNP Débora, a diretora Laura, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial, antes de mostrarmos o resultado dessa escola indicada, ao nosso dirigente, Gustavo, por ter confiado essa, esse projeto, para que eu pudesse estar à frente aqui com as PCAEs, um agradecimento também à Andressa, diretora do núcleo, que tem acompanhado e apoiado bastante as ações, a todos os PCNPs, a todos os PCs, diretores, equipes das escolas, pelo acolhimento, pela partilha, e especialmente aos PCAEs, Lúcia, Silvana, Juliana, Alessandra, Xanaine, e o Bruno, que esteve conosco também um período, a participação de cada um é extremamente importante, significativa para nós. Bom, vamos ver, nós estamos com 38 respostas, quem não conseguiu ainda, por favor. E eu vou compartilhar a tela para vermos o resultado aqui. Vou jogar aqui. E aí Obrigada. Para que eu possa compartilhar da tela e mostrar para vocês qual a escola que foi selecionada para representar o agrupamento. A supervisor da DELMA também parabenizando a todos pelos trabalhos. Estão mostrando para vocês aqui, 40 respostas nós tivemos. E aí nós temos aqui a escola que foi indicada que vai representar a diretoria de ensino no webinário do Polo 13. Aqui é a prática Planner, organizando datas e ações de finalização do bimestre da escola de seaparecida Pereira Marcondes. Lembrando que essa não é uma questão de escolhermos a melhor prática, todas são excelentes e significativas. Mas é aquela que, neste momento, todos entendem que é a que vai representar melhor a nossa diretoria. Então, finalizando a nossa transmissão desse webinário, eu agradeço muito a todos pela atenção, disposição para participar e acompanhar essa apresentação das boas práticas da diretoria de ensino. Agradeço também a todas as escolas pela disposição em compartilhar conosco todas as suas práticas. e a toda a equipe aqui de apoio, PCNP Luiz, PCNP de tecnologia que nos apoiou e auxiliou aqui para que esse evento ocorresse. Então, muito obrigada. Encerro aqui o nosso primeiro webinário de boas práticas do acompanhamento pedagógico formativo. E, com a graça de Deus, devemos voltar... E, com a graça de Deus, devemos voltar...